Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Convido a todos para que tomem seus assentos, para que possamos dar início à presente audiência pública. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pela excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati, e aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Essa audiência tem por objetivo debater sobre a consulta pública do Ministério da Educação, o MEC, sobre a reestruturação da política nacional para o ensino médio. Aprovado em 2017, o chamado novo ensino médio começou a ser implementado no início de 2022, com o objetivo de ser mais atrativo para os jovens e reduzir a evasão escolar. A proposta também altera a carga horária de aula. Com isso, uma parte do currículo seria mantida para todos, guiado pela Base Nacional Comum Curricular. A outra parte, o estudante poderia se aprofundar em uma área do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Entretanto, na prática, as disciplinas extras do ensino público, a infraestrutura das escolas, a organização e tempo de planejamento das aulas, além da proposta de autonomia estudantil no processo formativo, ainda precisam de ajustes de acordo com estudantes e professores. Para compor a mesa de honra, o cerimonial convida neste momento a excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati, a qual já se faz aqui, diante da mesa. Convidamos também a excelentíssima senhora senadora do Estado de Pernambuco e presidente da Subcomissão Temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil, a Sem Sino, da Comissão de Educação do Senado Federal, Tereza Leitão. Convidamos também para compor o presente dispositivo, excelentíssimo senhor deputado federal do Estado de Santa Catarina, Pedro Kizai, neste ato representando o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado federal do Estado do Ceará, Mousis Rodrigues. Convidamos também o senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Santa Catarina, doutor Gerson dos Santos Sica. Convidamos a senhora conselheira do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, professora Alvete Pazim Bedim. Convidamos o senhor gerente do ensino médio e profissional da Secretaria de Estado da Educação, Fernando Alflen. Convidamos também para compor o presente dispositivo a senhora vice-coordenadora estadual da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBIS, Alauara Beatriz dos Santos Farias. Convidamos também o senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o Cinti, professor Evandro Acadrolli. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer a presença das autoridades que fizeram presentes neste dia. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Deputado Marcos José de Abreu, Marquito. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Antídio Luneri. Registramos e agradecemos também a presença da excelentíssima senhora secretária de Junta da Saúde do Estado de Santa Catarina, Letícia Matos. Registramos a presença do magnífico pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Santa Catarina, IFESC, professor Adriano Larentes da Silva. Magnífica reitor em exercício da Universidade Federal de Santa Catarina, professora doutora Joana Célia dos Passos. Magnífica reitora do Instituto Federal Catarinense, professora doutora Sônia Regina de Souza Fernandes. Senhora coordenadora de ensino de graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc, Ivete Maroso Krausev, neste ato, representando a pró-reitora de ensino, Gabriela Botelho Maget. Registramos a senhora professora Maik Cristini Kretschmar Riti, neste ato, representando o Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina. Registramos a senhora coordenadora-geral nacional do SINACEF, Sindicato Nacional da Educação Básica Profissional Tecnológica Federal, Elenira Oliveira Vilela. Registramos também a presença do senhor coordenador do Fórum Estadual de Educação, Fabrício Lima. Registramos a presença do senhor coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, SINTE do município de Itajaí, João Eduardo Vetti. Senhora coordenadora do GERAR, Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, Suzane Inbrunizio. Senhor diretor da Marista Escola Social São José, Danúzio Brandeleiro. Senhora presidente da União Florianopolitana dos Estudantes Secundaristas, Amanda Wenceslau. Senhor presidente da Associação de Pais e Professores da Escola Leonor de Barros, do bairro Itacorubi, Sandro Livramento. Senhora analista em pedagogia do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, Daniele Samara Bezen. Neste ato, representando o promotor do Ministério Público de Santa Catarina, Éder Cristiano Viana. Registramos também a presença do senhor diretor do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador regional sul do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras, Hamilton de Godoy Pilevic. Sr. Presidente do Diretório Central de Estudantes do Centro Universitário Leonardo da Vinci, David Sell, host. Senhora presidente da União Catarinense dos Estudantes, Vitória Vito. Senhora conselheira Brenda Neves, Neste ato, representando o Conselho Estadual da Juventude de Santa Catarina. Senhora presidente da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues. Senhora coordenadora do cursinho popular Inserção de Joinville, Cássia Santana. Senhor cofundador do Movimento Negro, Maria Laura de Joinville, Juan Carlos Fernandes. Registramos também e agradecemos a presença da senhora tesoureira do Grêmio Estudantil do Instituto Estadual de Educação, Maria Rosa. Convidamos, neste momento, a excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os estudantes, professores, gestores, lideranças, todas as autoridades que já foram nominadas. Com muito orgulho, nós temos aqui grandes personalidades comprometidas com a educação de Santa Catarina. E é com muita alegria que a gente abre essa audiência, também, da mesma forma, cumprimentando meus colegas parlamentares, o deputado Marquito, que, inclusive, integra a Comissão de Educação e Cultura desta Casa, e também o deputado Antídio, que faz parte das votações do plenário, está no seu primeiro mandato e está acompanhando muito todas as tratativas ligadas à educação. São todos bem-vindos. Também quero cumprimentar, além de todos os presentes aqui, a nossa mesa, que já foi devidamente nominada. Cumprimentar o Heleno Araújo, que coordena a nossa CNTE, está online, e também o presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, o Moses Rodrigues, também está aqui conosco virtualmente. Bem, antes de fazer a minha fala, para a gente dar início aos trabalhos, eu gostaria de passar um vídeo aqui, e este vídeo, ele traz um resgate de dez anos de debates que estamos fazendo nesta casa. Tereza, dez anos que os educadores, os parlamentares comprometidos com a educação, os estudantes, têm falado sobre o ensino médio e não têm sido ouvido. Então, este vídeo traz um pequeno resgate do que nós já fizemos no âmbito do parlamento catarinense. O que nós não podemos aceitar é que nós tenhamos dois tipos de ensino médio. Um é para os pobres, ou seja, um ensino médio onde prepara apenas o trabalhador para o trabalho, e outro ensino médio onde esses jovens e adolescentes se preparam para o estudo, para o comando da nação brasileira. A estrutura física é antiga, extremamente precária, a escola escura, não tem nada que é atraente, só tem salarial. Então, o ano que vem começa nessa escola em 20 graus, nessas condições, essa proposta. Os professores me dizem para mim, mas eu não sei o que eu vou dar nesses itinerários. E o que vai fazer a nossa formação? Eu vejo que eu levantei apenas algumas questões aqui. O modelo de ensino médio que nós praticamos hoje no nosso país é um modelo que, no mínimo, ele é engessado. É um modelo de jabuticaba. Por que nós chamamos de um modelo de jabuticaba? Porque jabuticaba só tem aqui no Brasil. O Ministério da Educação enviou para Santa Catarina uma pessoa que não tinha a mínima condição de justificar as medidas. Este representante vem de Brasília a Santa Catarina, fica menos de uma hora numa audiência, faz a fala, levanta e vai embora. Olha, nós vamos enxerrar. Então, a gente tem que exigir do Ministério da Educação e desse conselho. Se a medida provisória está boa, pois chove nós o tema. O texto final da reforma do ensino médio manteve todos os eixos do texto original. São novas diretrizes para o ensino médio, apresentadas em setembro do ano passado. Por se tratar de uma medida provisória, o texto teve força de lei desde a publicação. Para não perder a validade, precisava ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso Nacional. Por isso, meu pedido aqui, como presidente da Comissão de Educação desta Casa, é a revogação da lei do ensino médio. Não dá para manter essa lei. Nós temos que revogar esta lei e discutir com quem entende de educação. Um grande abraço e vamos continuar na luta. O governo apresentou uma proposta, mas também não tem respostas para tudo, porque o MEC também não tem. Mas a gente sabe mais ou menos o que vai ter no primeiro ano. A gente não sabe o segundo e nem o terceiro. Eu resumo aqui inicialmente todas essas questões que vieram de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito manifestações representando escolas coletivas e profissionais da educação, além das nossas visitas, em torno de 80 escolas visitadas. Então, eu chutei a bola aqui para polemizar as questões, porque esse é um debate muito sério e que nos preocupa por demais. Eu sou aluna do segundo ano do novo ensino médio. Eu já passei por todas as formas do novo ensino médio. O estendido, o integral, o noturno e atualmente eu faço o curso técnico do novo ensino médio. Enquanto as taxas de aceitação para as universidades públicas, que é o que 90% dos alunos de escolas públicas buscam, só aumentam a dificuldade, o interesse do governo em relação às escolas só diminui. Quanto mais eles aumentam o nível, mais o nosso diminui. Falo isso como uma aluna que prestou a ENEM ano passado e chegou desesperada em casa porque não sabia absolutamente nada do que precisava instalar. O Ministério da Educação anunciou uma consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional do ensino médio. Serão 90 dias de audiências, seminários feitos com estudantes, professores e gestores de todo o país. Nós estamos propondo que Santa Catarina tenha como audiência pública. Eles têm levado a educação, ao meu ver, como uma mercadoria. Mas não, a educação é um direito de todos, de todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso à educação. É isso, então. Isso traz um resgate de todas as lutas, reflexões, proposições que fizemos nesses últimos dez anos. Quero aproveitar e registrar a presença da Luz Sereta, a nossa presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, e todo o seu time de alunos das licenciaturas que estão aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. experimentar também o secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Vieira, também diretor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, o Ismael Gonçalves Alves, a nossa UNESC, o coordenador do Fórum de Educação de Jovens Adultos de Santa Catarina, Daniel Berger, vice-presidente da Associação dos Professores da Universidade do Estado de Santa Catarina, a Prodesc, Marileia Maria da Silva, e Gilberto Del Pozo, neste teatro, representando o nosso colega deputado Padre Pedro Baldiceira. Desta forma, eu quero cumprimentar carinhosamente aqui também o Evandro Alauara, o Fernando, professora Alvete, o Gerson Sica, também deputado federal Pedro Gzai e a nossa senadora Tereza Leitão, que, desde o primeiro momento, quando fiz o convite, ela já aceitou e se deslocou diretamente de Brasília, senadora do Estado do Pernambuco, e que é também presidente da subcomissão temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil, Comissão de Educação do Senado Federal. Bem, como que nós vamos proceder à audiência? Mas, antes disso, quero fazer um registro aqui. Temos muitas escolas, escolas participantes do Parlamento Jovem. Eu vou citar todas, e, ao final, vocês aplaudem, combinado? Para a gente ganhar tempo. Colégio Catarinense de Florianópolis, Colégio Senescista Pedro Faial de Itajaí, Escola General Osório de Três Barras, Sara Castelhano de Guaraciaba, Manuel Cruz de São Joaquim, Elza Granzotto, de Jaraguá do Sul, e Escola Prefeito Agenor Piovisan de Orval Velho e Luiz Tramontim de Forquilinha. Uma salva de palmas. Parlamento Jovem, aí participando. Também temos a Escola Doutora Derbal Ramos da Silva, Governador Celso Ramos, junto com o time de professores, a Escola Governador Ivo Silveira de Palhoça, Escola Altamiro Guimarães Antônio Carlos, Escola Wanderlei Júnior São José, Escola Bela Vista São José, Escola Social Marista São José, Escola Heloísa Prazeres Biguassu. Parabéns, aí uma salva de palmas também. Temos também Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Estadual de Educação, Escola Leonor de Barros, Escola Professora Laura Lima, Escola Padre Anchieta, Escola do Muquem, Escola Getúlio Vargas. Salva de palmas aí também. E de Lages, essas que eu citei por último, são de Florianópolis. Agora de Lages veio uma comitiva. Escola General José Pinto Sombra, Escola Industrial de Lages, Zumira Alta da Silva, Godolfim Nunes de Souza, Renato Ramos da Silva, Nossa Senhora do Rosário de Lages. Salva de palmas aí também. Também está conosco aqui presente o deputado estadual Marcos da Rosa. Seja bem-vindo, nosso deputado. Eu quero, além de agradecer a presença de todos e todas, passar já a fala, ao nosso deputado federal, deputado professor Pedro Czai, para a sua manifestação. Se quiser fazer aqui ou na tribuna, fique à vontade. Quero cumprimentar nossa nobre colega, deputada estadual, presidente da Comissão de Educação que promove esse encontro sobre o novo ensino médio, deputada professora Luciana Carminati. Seu nome, cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes. Cumprimentar nossa nobre colega, uma das maiores educadoras que esse país tem. É uma das referências nossas na educação brasileira, a nossa senadora Tereza Leitão. A alegria de nós recebê-la aqui no nosso Estado catarinense. As demais lideranças aqui de professores, do Conselho Estadual, do Sinti, dos estudantes, e a todas as lideranças que participam desse momento aqui na capital catarinense. Com muita objetividade, até para que a gente possa escutar, ouvir os estudantes, ouvir os professores, e ouvir os especialistas sobre esse tema fundamental que define em grande parte o futuro da juventude, porque é a etapa final da educação básica, que é o ensino médio. Eu quero ser bem objetivo e claro aqui. Ouvir os alunos, ouvir os professores e os especialistas, eu acho que a gente consegue fazer três boas críticas em relação ao atual ensino médio. Esse chamado novo ensino médio. A primeira grande pergunta, da forma como é concebida a grade curricular desse atual ensino médio, prepara efetivamente, objetivamente, nossa juventude para chegar até a universidade, nas nossas boas universidades? Eu acho que tem que ouvir, é isso. E nós estamos convictos de que a fragmentação da forma como foi concebida a grade curricular é efetivamente comprometedor a possibilidade de preparar nossos alunos e estudantes que estudam nas nossas escolas públicas para sonhar e acreditar e chegar como um direito fundamental à universidade. E nós acreditamos que alunos de escola pública nesse país, além das privadas, têm o direito a chegar na universidade. A segunda crítica, prepara essa grade curricular para uma cultura geral, para a cidadania, para valores, cultura, cidadania, para incidir nessa sociedade onde a gente vive, quando nesta casa aqui, senadora Tereza Leitão, primeiro lugar deste país, constituiu no ensino médio sociologia e filosofia como disciplinas obrigatórias, como ensino da arte na educação fundamental, porque entendíamos que um jovem tinha que compreender em que sociedade vive e compreender a razão da sua vida que a sociologia e a filosofia deveriam subsidiar, nós vamos vendo toda a área das humanidades sendo dilapidada, fragmentada e desestruturada. Portanto, não forma para a cidadania, não forma para uma cultura geral, e efetivamente, em épocas sombrias, é maior desafio para essa direção. E a terceira crítica, não forma nem para o mundo do trabalho, deputado Antídio Lonelli, não forma, tem mil e poucas disciplinas no itinerário formativo, localizaram agora já 1.546, na área do itinerário dos formativos, que é uma parafernalha, é uma confusão geral, de disciplinas itinerários formativos, tem mais de mil, forma para alguma coisa, forma para o mundo do trabalho, forma para a qualificação profissional, nem para isso esse ensino médio serve, pelo contrário, pelo contrário, então forma para quê? Por isso que tem que ser unânime de uma posição aqui dessa casa, dos professores, dos especialistas, dos estudantes, que não tem uma única decisão que não seja revogar o ensino médio, é a revogação desse ensino médio. E o que me chamou a atenção, deputada Luciana, semana passada tivemos o seminário lá, e foi transmitido na Câmara dos Deputados, os próprios que defendiam o ensino médio, propunham mudança em todas as áreas que eu falei aqui, então revoga já de uma vez, e constitui uma nova proposta, E aí vem, e por último concluo, dizendo, o que colocar no lugar então? O que colocar no lugar? Se o projeto de medida provisória não teve democracia, esse tem que ter de muita escuta, parabéns ao Ministério da Educação, parabéns ao ministro Camilo Santana, que abriu a consulta, esta audiência, Luciana, e parabéns aqui ao Parlamento Catarinense, que permite escutar, permite ouvir quem está lá no chão da escola, como professor, como os estudantes, a falar sobre a sua experiência cotidiana, dessa implementação, desse ensino médio aqui, e o que colocar no lugar? Tem muitas boas experiências neste Brasil, mas eu estou muito feliz que tenha aqui também, nesta casa e nesse momento, as experiências dos institutos federais, se pegar os institutos, separar e separar nas avaliações, eles estão entre os 10 países do mundo da OCDE, na avaliação das escolas técnicas federais, e lá tem ensino integrado e integral, se nós queremos formar para a cidadania, formar para ingressar, e aí concluo, ingressar para a universidade e formar para o mundo do trabalho, essa é uma experiência, esse é um ponto de partida para nós nesse país, não precisamos copiar de outros lugares do mundo, nós temos experiências construídas aqui, semana passada estive em Camboriú, e quando uma aluna que conclui o ensino médio, que virou poeta, fez um discurso que eu disse, olha o que faz, o que uma escola técnica federal faz numa menina, se qualifica profissionalmente, se qualifica culturalmente, e faz um discurso emocionante, que nós nos emocionamos lá, foi o discurso mais emblemático, nós temos um discurso racional, nós professores, mas a aluna fez poesia, eu disse isso que é o futuro do ensino médio nesse país, preparar para a cultura geral, preparar para a cidadania, e preparar para a qualificação para o mundo do trabalho, por isso tem ponto de partida, vamos alterar, vamos modificar o que tem de bom, vamos revogar o ensino médio, e vamos construir ensino integral e integrado, e os institutos federais estão aí, para mostrar para esse país, que nesse país construiu, uma das melhores experiências do mundo, de ensino médio, parabéns a Luciana, e parabéns ao parlamento, viva o ensino médio, a revogação do atual, e construir um novo ensino médio, obrigado. Obrigada Pedro, muito obrigada, registrar a presença do prefeito do Guarujá do Sul, Cláudio Westfelder, bem vindo, e eu vou passar a palavra agora ao Heleno, que está um tempão aí, só assistindo de longe, o Heleno, que é o coordenador, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, um grande parceiro da educação pública brasileira, Heleno, contigo. Obrigado, deputada Luciana Carminati, aqui sentado, louco para estar aí, é belo demais, né, com toda essa presença, com toda essa energia, né, positiva, eu quero agradecer o convite, mesmo distante, poder estar aqui, falando neste momento, a deputada Luciana Carminati, parabenizar pela iniciativa, e ao cumprimentá-la, quero cumprimentar todos os funcionários, funcionárias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, principalmente, todos e todas, envolvidos, envolvidos e envolvidas nesta organização da audiência pública. Quero cumprimentar todos os parlamentares presentes, saudando a senadora Tereza Leitão, ao deputado federal Pedro Kizai, referências da educação no país, e para o Estado também de Santa Catarina, e para nós, de Pernambuco. Quero cumprimentar todos os segmentos da comunidade escolar, da educação básica, profissional e superior, saudando a Aora, a nossa estudante, e ao nosso coordenador do Cinti, o nosso professor Evandro, e ao saudar todos os segmentos da comunidade escolar. Cumprimentar também os setores, já que dentro do nosso Fórum Nacional de Educação, dentro do nosso Fórum Nacional Popular de Educação, trabalhamos com segmentos e setores. Então, quero cumprimentar o Fabrício Lima, do Fórum Estadual de Educação Santa Catarina, a Ana Júlia, presidente da CUT, e ao cumprimentá-las, comentar também todos os setores que participam desta audiência e que são envolvidos e envolvidas em defesa da educação pública com a qualidade social que nós defendemos e a valorização dos profissionais e das profissionais em educação. Quero mandar um abraço também ao meu companheiro de direção, companheiro Luiz Vieira, a Marta Manelli, que são aí de Santa Catarina. Forte abraço. e dizer, deputada Luciane, que esta audiência, do contexto que o deputado Pedro Kizai já apresentou no espaço da consulta pública, marca a diferença. O vídeo que nós assistimos no início foi bem esclarecedor na narração da jornalista. Uma medida provisória que entre em vigor de imediato. Então, a prova é o fato de que esqueceram de fazer o debate ou não quiseram fazer o debate impondo uma política ou políticas que não atendem às demandas das nossas juventudes e nem dos profissionais da educação. A medida provisória que impede o processo de debate e da escuta de todos os segmentos, setores da sociedade brasileira, não vale para o nosso país. Por isso que foi importante o movimento colocado pelo Ministério da Educação de, ao dizer que não é o Ministério da Educação que revoga diretamente a Lei nº 13.415, de 2017. Não é uma medida provisória do presidente Lula que revoga de imediato a Lei nº 13.415, de 2017. É uma lei e a lei tem que ser revogada por outra lei, por outro projeto de lei que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional, debatido e construído de forma coletiva. Mesmo sendo uma medida provisória, ouvimos bem no vídeo, vai para o Congresso e tem 120 dias para ser votado. Então, queramos ou não, a decisão de alterar a estrutura do ensino médio em nosso país passa pelo Congresso Nacional. Daí ganha importância as audiências públicas realizadas nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, a subcomissão que a senadora Tereza Leitão apresentou e foi aprovada no Senado e está fazendo um amplo debate sobre o tema. Nessa construção e nesse espaço de escuta dos segmentos, dos setores, da população brasileira, estamos colocando as nossas propostas, as nossas ideias para a reconstrução não só da estrutura do ensino médio, mas para pensar a educação pública em nosso país de forma sistêmica, como foi nos governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma. Pensar a educação brasileira da creche após graduação. não podemos fragmentar esse processo de construção, não podemos consertar o ensino médio apenas e abandonar toda a estrutura sistêmica que é necessária para o nosso país. Por isso, paralelo à consulta, mantemos a nossa luta pela lei do Sistema Nacional de Educação, pela regulamentação do custo aluno qualidade, pelas leis de gestão democrática específica em cada estado, em cada município na União e a senadora Tereza Leitão também tomou essa iniciativa na perspectiva da lei da gestão democrática que está na nossa Constituição desde 88. Tem uma determinação da lei do Plano Nacional da Educação que até 2016 todos tivessem a lei específica de gestão democrática e isso não acontece em nosso país. Além disso, temos no corpo da lei do Plano Nacional da Educação o Sinaeb, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para dar força e trazer novos indicadores para avaliar a educação básica. Saímos daquela coisa que não resolve a questão da educação que é o IDEB, que é limitado para fazer avaliação da educação básica. Por isso, defendemos o Sinaeb e todo esse processo de estruturação como base para a nossa educação pública sistêmica em nosso país. Nesse sentido, nós estamos contribuindo nesse debate com a relação ao ensino médio pela CNTE com um documento de orientações para responder a parte escrita da consulta pública que está na plataforma do sistema BR e quem não acessou ainda, se quiser acessar, é um documento de orientações para ajudar a responder às 11 questões levantadas sobre o ensino médio e uma perspectiva da Lei 3.415. A CNTE está coordenando o Fórum Nacional de Educação e eu não estou aí com vocês porque hoje foram dois dias, ontem e hoje a primeira reunião presencial do Fórum Nacional de Educação restabelecido com as suas 50 entidades participando e ajudando a elaborar as políticas educacionais em nosso país. Nesse sentido, ontem à tarde passamos todo um período com o secretário Maurício Holanda onde foi feita a escuta das entidades do Fórum sobre o tema. 20 intervenções, 20 entidades nacionais, 20 falas na perspectiva de apontar diretrizes para o ensino médio. Então, uma escuta que vai além da Lei nº 3.415. Diretrizes que lembram que desde 1996 no artigo 34 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional está lá escrito que o ensino fundamental tem que ser no mínimo de quatro horas mas progressivamente tem que estender esse tempo do ensino fundamental. E a questão que precisamos levantar é o seguinte, porque secretários estaduais de educação querem determinar uma ação com a 13.415 contrariando a comunidade escolar e não tem nenhuma atenção em cumprir o artigo 34 da LDB de estender o tempo integral o ensino fundamental fazer uma formação básica geral aos alunos dos anos finais do ensino fundamental e ao chegarmos mais preparados no ensino médio desenvolver o potencial dessa nossa juventude. Aí não, o Estado quer só se preocupar com o ensino médio quer cuidar apenas do teto e a base que é a creche a pré-escola e fundamental é como se não fosse dever do Estado dever da União cuidar também desse segmento. Apontamos também a diretriz da necessidade de que os nossos jovens tenham condições de seguir os seus estudos. Então, temos que vincular sim o ensino médio com a formação profissional com a educação profissional com o ensino médio com a educação superior e apontamos nessas diretrizes. A expectativa é que as falas do Fórum das Entidades do Fórum Nacional da Educação sejam consideradas para poder avançar nessa estrutura que nós estamos apontando para o ensino médio brasileiro para a educação pública. E também fomos consultados pelo Ministério da Educação sobre a possibilidade, Luciane, de prorrogar o período da consulta e nós indicamos que sim. É necessário prorrogar. Primeiro, porque a portaria foi de 8 de março, ela apontava para 90 dias, mas a consulta só começou mesmo dia 24 de abril, vai até o dia 6 de junho, que só dá 43 dias e menos da metade do previsto dos 90 dias. Por isso, na consulta que fizemos dentro do Fórum Nacional da Educação, nenhuma entidade das 50 que nós temos se posicionou contrária a prorrogar o período de consulta pública sobre esse ensino médio, sobre a lei 3.415. E 25 entidades se manifestaram dizendo que era necessário fazer essa prorrogação. Então, hoje, estamos preparando o ofício, amanhã vamos oficializar o Ministério da Educação e as entidades que compõem o grupo de coordenação da pesquisa, que é o Conselho Nacional de Educação, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, o Concede e o Foncede, que é o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação, para que sejam notificados dessa posição do Fórum Nacional de Educação de solicitar a prorrogação da consulta pública e temos oportunidade de levarmos as realidades difíceis e cruéis que temos no Brasil todo para que o MEC tome conhecimento. Muito obrigado pelo convite e um forte abraço a cada um e a cada uma. Sigamos firmes e fortes. A CNTE também está na luta pela revogação da Lei 3.415 de 2017. Um forte abraço. Obrigada, Heleno. Muito obrigada. Então, já temos uma tarefa aqui que é a consulta pública. Precisamos responder essa consulta pública. Já tem aqui uma tarefa a ser observada, uma tarefa de todos os educadores, estudantes e a sociedade. eu quero registrar a presença do prefeito de Anchieta, Ivan Kansi, e também do presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina, a UNCME, o Cláudio Luiz Orso. Muito obrigada pela presença também. Agora, então, eu gostaria de... Acho que o Moses não está mais aqui, mas tranquilo, Pedro, você aqui representando o Moses. antes de passar a palavra para a nossa senadora e, em seguida, todas as autoridades da mesa, quero só fazer um registro aqui. Nesse período todo de implantação do novo ensino médio em Santa Catarina, senadora, eu visitei em torno de 300 escolas estaduais de diferentes regiões. O que eu encontrei nessas 300 escolas? Professores formados em geografia, em história, trabalhando itinerários formativos, que ninguém nunca sentou com ele para discutir o que é esse itinerário formativo. Alunos e professores discutindo projetos de vida. Alunos com 15 anos de idade discutindo projetos de vida. e eu digo que eu encontro adultos com 60 anos que não sabem qual é o seu projeto de vida, mas os alunos com 15 anos têm que definir o seu itinerário. A gente encontra escolas que não têm sala de aula suficiente para o período normal, mas tem o contraturno, porque nós passamos de 800 horas para mil horas. Nós encontramos escolas que acabaram com a biblioteca, com o refeitório para fazer sala de aula. Nós encontramos professores que dizem o seguinte, nas 120 experiências que a nossa escola inclusive integrava, a gente tinha planejamento semanal, agora não tem mais planejamento semanal, então eu que dou um itinerário não consigo sentar com o meu outro colega, eu não sei o que ele está trabalhando, eu encontro alunos trabalhadores que tiveram que ir para o ensino noturno, porque entre estudar e comer a gente não precisa perguntar qual vai ser a nossa necessidade, não é a escolha, é a necessidade básica, então estamos empurrando os jovens estudantes para o ensino noturno, eu encontro escolas um ano a mais, mais ainda, porque a matriz é maior, eu encontro escolas que para não ter sim um ano a mais estão com os estudantes às sete às onze da noite, aluno trabalhador que trabalha o dia inteiro e à noite tem que ir estudar nessas condições para tentar terminar num tempo mais curto, eu encontro escolas que a coisa mais maravilhosa que tem é dizer o seguinte, deputada mas tem uma impressora 3D aqui uma impressora 3D e desde quando a gente precisa de uma impressora 3D para um conhecimento todo picado que não leva a lugar nenhum a nada imprimir o que nessa impressora 3D esse é o objetivo de uma educação então a gente encontra escolas sem expectativa de formar um aluno numa formação geral básica porque matemática portuguesa história sociologia filosofia artes educação física química biologia matemática todas diminuíram a carga horária todas esta formação geral foi substituída por itinerários que no começo se dizia que os alunos podiam optar mentira não podem optar é o itinerário que tem tem aluno que quer fazer exatas e tem linguagens tem aluno que quer fazer humanas e tem exatas não tem escolha tem imposição então é muito sério o que nós fizemos não é com o ensino médio o que nós estamos fazendo com a vida dos nossos estudantes com a esperança de ter uma educação de qualidade por isso por isso que eu acredito que dá para rever dá para rever porque as experiências nesse estado e nesse país comprovam que mesmo na educação pública não precisa ser privada não na pública na pública tem muita gente fazendo boas experiências mas aí o estado tem que dar condições o estado tem que dar condições Fernando você está entrando agora eu tenho uma expectativa que a secretaria de educação escute mais decida menos sozinha escute mais escute mais educadores escute mais professores escute mais e toma a decisão de construir uma educação libertadora emancipatória onde o professor não é o carrasco da educação onde o professor é fundamental para a gente construir dignidade e cidadania e eu termino dizendo que antes de fazer essa audiência nós fizemos uma audiência em Pinhalzinho e os estudantes do Grêmio estudantil Paulo Freire nosso patrono da educação brasileira que só quem não lê Paulo Freire não entende falar mal dele não é verdade? só quem não entende o nosso mestre só quem nunca leu Paulo Freire só quem nunca saiu da capa e contra capa para falar mal é porque hoje está assim hoje se lê o título e já se vira doutor esse ofício dos estudantes diz o seguinte em atenção a portaria do MEC estão respondendo a portaria do MEC que institui a consulta pública o Grêmio estudantil Paulo Freire vem através deste fazer considerações sobre o novo ensino médio a falta de professores capacitados para ministrar as aulas da atual grade curricular a falta de estrutura física como laboratório internet de qualidade material pedagógico no ambiente escolar muitas disciplinas que não favorecem o aprofundamento dos estudos deixando os alunos cansados estressados desmotivados e sobrecarregados os estudantes sugerem que seja atribuído uma carga horária maior nas disciplinas da formação básica como por exemplo literatura biologia matemática português história geografia química física mais objetividade nas disciplinas apresentadas dentro da sala de aula pouca carga horária nas disciplinas de educação básica que está estressando estudantes professores e famílias falta de profissionais capacitados para atendimento pedagógico como por exemplo coordenador pedagógico psicólogo e assistente social o novo ensino médio veio com o propósito de inserir o jovem estudante no mercado de trabalho o que não acontece na prática excesso de disciplinas os estudantes destacam a importância de um modelo de aula que seja aplicado de forma eficaz com experimentos e exemplos do dia a dia enfatizam que aprendem quando são instigados a buscar conhecimentos e quando as aulas são mais interativas viva nossos estudantes viva pela revogação do novo ensino médio e desta forma para iniciar aqui as falas da mesa já feitas pelo deputado Pedro Zay eu continuo aqui com a nossa senadora presidente da subcomissão temporária para debater e avaliar o ensino médio no Brasil e membro da comissão de educação do senado federal a criação do colegiado que foi requerida pela senadora para analisar os desafios e perspectivas da reforma do ensino médio instituída pela lei 13.415 de 2017 Muito obrigada deputada Luciana e Caminatti quero em nome da deputada e do deputado federal Pedro Zay saudar todos os representantes aqui da mesa cumprimentar todas as instituições aqui presentes todas as representações acadêmicas governamentais estudantis cumprimentar o deputado que está aqui também os dois deputados estaduais que estão aqui e me embevecer com essa plenária aí cheia dessa juventude vigorosa atenta reivindicando seus direitos participando do debate isso é muito importante para valorizar e dar legitimidade ao que a gente quer fazer com esse novo ensino médio agradeço o convite da deputada e acho muito importante que as assembleias legislativas estejam fazendo esse debate Lucine esta é a quarta assembleia a qual eu participo sempre por iniciativa das comissões de educação das assembleias legislativas porque o ensino médio ele é vivido no estado o ente estadual os governos estaduais são responsáveis pela implementação desta lei são 7 milhões e 800 mil alunos mais ou menos 7 milhões e poucos e 94% desses alunos estão matriculados em instituições estaduais então a responsabilidade da educação pública é muito grande com a oferta do ensino médio portanto o debate é muito importante e este debate do ensino médio ele se dá a Helena fez referências a isso desde a LDB desde 1996 quando a lei 93-94 foi sancionada o debate neste patamar porque antes nós tivemos uma reforma muito cruel que nivelou por baixo o ensino médio na 76-92 em 1971 em pleno período da ditadura há quem diga que essa se assemelha àquela e eu concordo em alguns aspectos sim mas depois da LDB nós tivemos um refrigério achamos que de fato a nossa tese de dois níveis da educação educação básica e educação superior estava consolidada e por que isso foi importante porque a educação básica pela lei é dever do Estado e direito de todos e de todas e de cada um e de cada uma é portanto direito público social e subjetivo e a LDB para nós foi um marco na afirmação da identidade do ensino médio pensávamos que depois viríamos para uma regulamentação porque a lei é muito mais de diretrizes do que de especificações e começamos o debate já em 1998 com a primeira versão das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio pelo parecer 15 de 98 e a resolução 3 de 98 em 2000 publicou-se os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio entre 2004 e 2005 a segunda versão das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio pelos decretos 51 e 54 de 2004 54 e 78 de 2005 o parecer do conselho nacional de educação os pareceres 39 de 2004 20 de 2005 e as resoluções 1 e 5 de 2005 vocês podem perguntar por que mudou tanto porque se debatia se discutia se formulava se reformulava com ampla participação e já em 2006 de 2006 a 2009 essa reformulação nos indicou o que foi dito já aqui pelo deputado Pedro Uckisay a inclusão da língua espanhola da sociologia e da filosofia como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio por que língua espanhola? porque o que se dizia na lei desde então era que o ensino médio deveria oferecer uma língua estrangeira moderna o senso comum e a força da geopolítica econômica nos indicou que essa língua deveria ser o inglês mesmo aqui no Brasil que é o único país da América Latina que não fala o espanhol então quando a gente coloca uma disciplina ou tira uma disciplina de um currículo a gente está afirmando ou desconstruindo concepções esta esta versão é o parecer 38 de 2006 18 de 2007 22 de 2008 e as resoluções 4 de 2006 e 1 de 2008 talvez tenham sido as mais afirmativas e determinantes de uma concepção de um ensino médio ampliado com a forte base nas humanidades e no pensamento crítico ao incluir sociologia e filosofia é isso que nós estávamos também dizendo e a incluir o Brasil em seu próprio continente não é proibido aprender inglês mas também não é proibido aprender espanhol então dá-se portanto a opção ao estudante do nosso ensino médio em 2010 nós temos as diretrizes nacionais para a educação básica um feito importantíssimo também a educação básica é uma unidade com três etapas educação infantil ensino fundamental e ensino médio cada uma com a sua finalidade porém as três unificadas em uma unidade de direito da criança do adolescente do jovem e a quem não teve direito na chamada faixa etária escolar a educação na última na última conferência nacional da CKD a gente chamou de educação do túmulo do berço ao túmulo educação para uma vida inteira para além da escolarização essas diretrizes nacionais para a educação básica dão o tom do que é educação básica em um país que hoje ainda tem 10 milhões de analfabetos em 2011 a 2012 a terceira versão das diretrizes curriculares nacionais entre 2013 e 2018 a quarta versão das diretrizes curriculares nacionais e aí sim já após golpe a medida provisória a qual a Helena se referiu 746 e a lei 13.415 em vigência até hoje ela é de 2007 e aquele filmezinho né rememorando toda a luta aqui de Santa Catarina exposto logo no início revela o que houve quando essa medida provisória foi editada e quando a lei foi aprovada há quem diga que não houve reação mas a memória ainda bem que está fotografada não é houve ocupações das escolas em todo o país e houve o projeto de decreto legislativo Pedro deve se lembrar disso assinado por toda a bancada do partido dos trabalhadores que é um instrumento legislativo que a gente usa para derrubar um projeto do executivo então houve luta e existe luta passado esse período né com a eleição do presidente Lula se instalou a equipe de transição e todo o processo da educação foi avaliado na equipe de transição e o ensino médio também na equipe de transição a participação foi larga não havia só um pensamento na equipe de transição foi bastante democratizada a participação e havia quem defendia o ensino médio este modelo vigente a gente tinha o revoga já e a gente tinha o revoga nunca qual foi a alternativa debater é a melhor forma de se resolver um impasse é debatendo a melhor forma de se construir consensos é partir dos dissensos e a comissão de transição da qual eu fiz parte inclusive indicou isso temos que analisar procurar saber visitar ir para as escolas analisar as implementações que são diversas a gente pode dizer hoje que a gente tem um modelo de ensino médio em cada estado porque ficamos carentes de coordenação federativa e os estados se viraram como puderam cada um fez o que achou que devia fazer ou o que pôde fazer então você tem experiências desastrosas e você tem experiências mais ou menos e tem uma outra pontual que pode se chamar de exitosa então de fato não houve nenhuma coordenação desse processo e nós atestamos isso durante a transição e portanto indicamos que o caminho seria o caminho do debate acho que o movimento revoga já é um movimento com um movimento muito exitoso porque ele trouxe uma ideia para o centro do debate revogar uma lei não é fácil se o gestor e a sociedade forem democráticas se não é só dar uma canetada quando você revoga uma lei do porte que é a organização do ensino médio num país territorial de ampla territorialidade e ao mesmo tempo ampla diversidade como é o Brasil você tem que estar muito convicto do que vai botar no lugar mas como movimento o revoga já é vitorioso ele envolveu toda a comunidade escolar ele saiu do chão da escola para as ruas ele chegou às secretarias de educação ele chegou às assembleias legislativas e ele chegou no senado federal e ele chegou ao VEC e a princípio estava analisando o que fazer a direção e o farol do revoga trouxeram à tona a importância de rever o que é que está acontecendo no chão das nossas escolas então o debate hoje está organizado de que maneira primeiro a suspensão do cronograma do Enem porque o Enem tem a ver com o ensino médio que Enem vamos fazer o Enem quando foi criado foi criado justamente para influenciar no ensino médio tem falhas que precisam ser corrigidas mas se a gente não suspendesse a gente ia chegar meados de agosto mais ou menos sem saber o que é que ia apresentar para os estudantes segundo a subcomissão do senado que é essa comissão que eu presido no âmbito da comissão de educação somos cinco senadores vamos concluir o processo de escuta estamos fazendo audiências públicas amanhã teremos a terceira rodada de audiências públicas vamos visitar escolas e vamos analisar todas as documentações existentes de produção sobre o novo ensino médio a recomposição do Fórum Nacional de Educação uma instância importantíssima que a Helena Araújo é o seu coordenador e o GT para consulta que hoje foi anunciada a sua prorrogação tem pouquíssima gente que respondeu aquela consulta online não tem nem seis mil pessoas respondentes isso é muito pouco para o tamanho que a gente quer alcançar mas a consulta também está sendo feita por realização de audiências públicas esse é o contexto do debate e aí vamos entrar no que eu acho do debate qual é a minha opinião eu quero destacar nesse modelo de ensino médio um debate de mérito porque a gente ouve muito se dizer que o modelo é bom o problema é a implementação se não fosse essa implementação tão desordenada tão sem coordenação o modelo seria excelente eu acho que não eu acho que o modelo tem falhas de mérito e portanto as acusações do que vai colocar no lugar são acusações vãs é como o deputado disse sabemos o que precisa botar no lugar esse último período ao qual eu me referi de 2011 até 2013 quando saíram as novas diretrizes do curricular do ensino médio estava em curso uma experiência chamada de ensino médio inovador esse ensino médio inovador não trazia simplesmente a ampliação da jornada lá no meu estado os meninos chamam de pedagogia do confinamento se a gente ampliar e não botar coisa boa dentro da escola ficar ali preso só confinado de manhã é português matemática e história de tarde é história matemática e português ou você amplia no sentido de trazer mais conhecimento de trazer novas vivências e experiências ou não adianta só esticar o tempo precisa esticar o tempo com qualidade não é então aquele aquele modelo foi construído ao longo de todo esse período com especialistas com a academia com professores da sala de aula fazendo diálogo importante e ouvindo também os gestores e os estudantes a falha que seria de implementação para mim não é e se fosse porque foi faltou coordenação federativa e faltaram condições materiais esse relato que Luciene fez aqui não é só de Santa Catarina é um relato nacional a estrutura física de uma escola diz muito o que é que ela quer e como é que ela quer recepcionar os seus estudantes como é que ela quer construir conhecimento como é que a dinâmica escolar se realiza se é numa escola prazerosa arejada bonita ou é numa escola cheia de grade quadradinha com as salas apertadas que não tem biblioteca que não tem refeitório que não tem laboratório que não tem quadro esportivo que não tem área de convivência enfim um quadrado então essas faltas a falta de condições materiais também foi uma coisa que não dialogou com aquilo que se dizia e que se pretendia fazer do ensino médio as reações iniciais foram boas a meu ver a ocupação das escolas e o movimento que foi feito no congresso e o vício de origem está sendo revelado falta de discussão uma reforma imposta em um contexto de golpe e golpe a golpe que abriu uma larga avenida o ministro de então é do meu estado e eu não tenho nenhum orgulho disso abriu uma larga avenida para quando Bolsonaro se elegeu este sim fruto das urnas fazer o que bem quis com o ensino médio e o que bem quis cinco ministros da educação cinco o que foi que se fez no ensino médio nesse período deixe os governadores cuidarem deixe os secretários de educação quebrarem as suas cabeças foi isso que aconteceu nos meus cinco minutos eu quero tratar do mérito do que me resta o mérito tem falhas na concepção e falhas na concepção do que está na lei do significado do ensino médio do direito à educação da universalização da educação e do direito à aprendizagem há um empobrecimento curricular gritante é um limite de carga horária da formação básica eu já vi piso para carga horária mas teto eu nunca vi são mil e oitocentas horas de limite há uma quebra nas humanidades a ciência e a tecnologia também perdem o seu espaço as aulas de física por exemplo diminuíram de carga horária não existe biologia química são ciências biológicas sem a conotação do que é ciência e se coloca o que no lugar projeto de vida e empreendimento empreendedorismo essas são as disciplinas base o que é projeto de vida como é que uma escola pode apresentar uma disciplina baseada em qual arcabouço teórico metodológico chamada projeto de vida e digo mais toda escola tem a obrigação de fazer isto mas não como disciplina tem a obrigação de fazer isso na afirmação do seu projeto político pedagógico o que é que a escola quer quer formar para a cidadania quer formar cidadãos críticos quer influir na sociedade ou quer formar aqueles menininhos e aquelas menininhas bem quadradinhos bem conservadores isso é projeto de vida mas não precisa botar uma disciplina com isso aí fica os professores quebrando a cabeça o que é que eu vou ensinar às vezes até o seu próprio projeto de vida ainda está em processo em processo não é como é que ele vai desenhar uma disciplina dessa maneira e empreendedorismo é o que? é ensinar os meninos a serem sempre empregados de um patrão sem possibilidade de serem dirigentes faça seu fabriquetozinho meu filho faça sua maçã do amor faça seu brigadeiro gourmet faça sua confecçãozinha que a sua vida está resolvida ganhe seu dinheirinho para você pagar suas continhas de luz de água e bujão de gás que a sua vida está resolvida essa é a concepção de empreendedorismo não é não é eu quero que a escola forme eu quero que a escola forme nossos estudantes não para serem submissos e dirigidos a vida inteira mas para serem dirigentes e influenciarem na vida da sociedade para onde estarem aqui no meu lugar como senadora da república é para isso que eu quero que a escola pública forme os nossos estudantes para serem dirigentes donos e donas do seu destino enfraquece portanto todo o sentido do ensino médio obrigatório como a educação básica a evasão aumentou já aumentou na pandemia e depois da pandemia nem a busca ativa conseguiu restaurar e trazer de volta a evasão a educação de jovens e adultos diminuiu diminuiu a faixa etária porque correm para a educação de jovens e adultos para minimamente concluir a educação básica os itinerários formativos diversificam fragmentam aumentam a desigualdade tratam currículo como tema uma disciplina um componente curricular para ser inserido em uma grade curricular ele precisa ter professores formados consistência teórica base metodológica não é qualquer nomezinho que a gente bota lá qualquer temática que a gente bota lá que pode até botar mas não como disciplina bote como acréscimo como alguma coisa que possa vir ampliar o horizonte mas não como disciplina isso dificulta o que o acesso à universidade porque lá na universidade no ingresso nas fontes de ingresso ninguém vai perguntar se você sabe fazer brigadeiro gourmet ninguém vai lhe perguntar como é que se corra um café vai lhe perguntar assim onde se planta café como é a distribuição sócio geográfica e econômica das plantações de café qual é o clima ideal para se plantar o café e onde é que a gente aprende isso é empreendedorismo é não é em aula de geografia que tiraram do currículo é em aula de história que tiraram do currículo a educação profissional é tratada como itinerário não existe isso minha gente são cinco itinerários como disse Luciene que eu chamo de estelionato pedagógico oferecidos dizendo ao aluno que ele vai poder definir a sua vida ser dona do seu destino e na verdade ele vai estudar aquilo que a escola tem para oferecer e formação profissional não é itinerada formação profissional é integrada não é ao currículo por fim a desvalorização dos professores porque o notório saber é tratado como docência nada contra notório saber tem coisas belíssimas na cultura na música no teatro mas não como docência docência é formação específica nas licenciaturas para quem quer ser professor ou professora e nós não podemos abrir mão disso não podemos abrir mão disso isso é uma reserva isso é uma reserva pedagógica e educacional não é reserva de mercado não é disso que eu estou falando e o risco das plataformas digitais tem plataformas digitais que fazem chamada dão nota corrigem trabalho e dizem se o professor é eficiente ou não para substituir o trabalho docente substituir a figura do professor apenas língua portuguesa e matemática como disciplinas obrigatórias permitem o ensino regular com o EAD a abertura para a educação à distância foi incontrolada minha gente sem nenhum critério nada contra mas tenhamos critério sem nenhum critério 64% dos cursos de formação para professores hoje são oferecidos em educação à distância sem estágio curricular sem contato com a sala de aula isso é um crime pedagógico que essa reforma pode produzir e não se vincula a nenhuma modalidade de ensino médio educação do campo não existe jovens e adultos não existe quilombola não existe educação indígena não existe se virem com o que vocês têm é isso que essa reforma está nos comunicando e por fim uma coisa de fundo importante que está passando ao largo mas é ela que está direcionando muita gente que defende esse modelo de ensino médio Leda é uma estudiosa disso ela sabe do que eu estou falando a briga secular histórica do público e do privado da educação pública e da educação privada a briga pelos fundos públicos de financiamento da educação não se vende uma escola pública como se vendeu a Eletrobras como se vendeu a Petrobras não se vende mas se vende a gestão da escola pública é disso que a gente está falando a gestão democrática que a gente defende dá lugar a gestão meritocrática a gestão dos índices a gestão do ranqueamento e dizem que nós da educação pública somos incompetentes para fazer isso que nosso conhecimento é insuficiente para fazer isso quem sabe fazer isso as fundações privadas que estão invadindo as gestões das secretarias de educação para implementar este modelo de educação e de ensino médio porque não é só de ensino médio é de educação como um todo qual é a proposta que a gente tem para o novo ensino médio primeiro a base do governo que as urnas elegeram as urnas elegeram esse governo ele dizendo o que ele disse na campanha e ele disse três coisas importantes na campanha que servem para a educação democracia combate às desigualdades e inclusão social toda a política deve girar em torno disso sobretudo a política de educação que é uma política capaz de transformar a sociedade o novo ensino médio esse que vai chegar precisa de condições e estrutura nas escolas precisa de boa formação dos professores precisa que se recupere que se afirme a sua identidade como etapa final da educação básica capaz de dotar o aluno de uma formação completa na educação básica de conhecimentos do mundo do trabalho de educação profissional se essa for a sua escolha e de lhe dar condições de acesso de ingresso no ensino superior e o NEM não está sozinho ele tem relação com o sistema nacional de educação com o plano nacional de educação com o ENEM com a BNCC não basta uma reforma curricular é preciso uma reforma articulada com tudo isso se não é revoga já se não é revoga nunca é revoga sim é isso que a gente precisa para afirmar direitos para construir cidadania para promover a educação pública para o qual ela foi destinada igualdade de oportunidades acesso e universalização e toda lei que substitui outra revoga a anterior vocês são legisladores e sabem disso o que é que se escreve ao final da lei esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogam-se as disposições em contrário revoga-se portanto essa lei que não teve debate essa lei que não está atingindo os seus objetivos muito obrigada 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 Muito bom, muito bom. Muito bom, agradecer pela aula que a nossa professora, senadora, ministrou. Maravilha, não é? Agora a gente vai continuar as falas e temos muitas inscrições. Nós vamos processar da seguinte forma, fala da mesa e fala do plenário, ok? E eu já convido o Fabrício, que representa neste ato o Fórum Estadual de Educação, para que se manifeste aqui na tribuna. Nós, a partir de agora, vamos... É o tempo de três a cinco minutos de fala. Vilsonei, cadê o Vilsonei? Está aqui. Fabrício, quando estiver terminando o tempo, vai aparecer na tela, está bom? Boa noite a todos. Em nome das entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, cumprimentando as autoridades aqui citadas, especialmente a deputada e a professora Luciana Encarminado, que também integra este Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina. É importante registrar que estamos vivendo processos históricos, políticos, sociais, marcantes e que, após grave ruptura que a sociedade brasileira foi acometida em 2016, estamos, neste ano de 2023, imbuídos em realizar trabalhos inovadores e protagonistas sobre os preceitos da democracia. O Fórum, desde 2012, mantém-se atuante de acordo com as responsabilidades que lhe cabem, posicionando-se frente a situações antidemocráticas, coordenando as conferências estaduais de educação, monitorando e avaliando os planos estaduais de educação, mostrando o papel da resistência que lhes permanece. As entidades que compõem e fortalecem no coletivo, que têm proposto de agregar as entidades, autarquias e movimentos sociais, jamais duvidar. Neste início de ano, contamos com o retorno das entidades, que com a inclusão das outras, e assim mais possibilidades que se abrem. A audiência de hoje nos faz repetir sobre o ensino médio, etapa final da educação básica. É matéria de várias décadas de estudo e de grandes desafios para nossos educadores, ainda mais quando se fala do currículo ser trabalhado com a juventude, com os nossos jovens. Eles necessitam ter conhecimento científico, cultural, técnico, reconhecer-se como sujeito de viver em sociedade. Dentre as atribuições do Fórum, cito participar do processo de concepção, implantação e avaliação das políticas estaduais de educação. Esta é uma tarefa de grande responsabilidade, sempre pautada em nossas reuniões, pois são debates, afetos e função social que nos é muito caro, ou seja, representarmos as diferentes visões sobre a educação. Sem nunca perder a visão principal das constituições. Absolutamente, do Plano de Estado da Educação, da Lei de 16.794, 2015, fazemos a parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a SEMA-PESC. A entidade de Santa Catarina, com relação ao ensino médio, especificamente, é a meta 3, que trata a população de 15 a 17 anos. Grandes desafios. Até 2021, ele não foi alcançado. Chama a nossa atenção, em 2021, registramos que 12.538 pessoas dessa idade, que não frequentam a escola e não haviam concluído a educação básica em Santa Catarina. Outro sinal vermelho são 5.640 jovens, de 15 a 17 anos, de idade, que não frequentam o ensino médio e não haviam concluído a educação básica. Pode-se interferir os esforços alcançados da meta do ensino médio. Tem sido influência e ineficientes. Esses dados respondem o contexto voraz, que repercutem em um currículo, que descaracterizam, descolocando, os interesses da juventude, frágil, metodologicamente, obsoleto físico e estrutural, e com uma gestão das pessoas lento, para ser denominada democracia, e que, às vezes, impõe professores amordatas à sua cátedra. Mudar essa realidade, excludente a responsabilidade de todos nós, dos federados e todas as entidades, instituições e âncora na educação pública. Nesse sentido, o sistema estadual do ensino, por meio da Secretaria Estadual de Educação, deveria chamar, congregar a todos, inclusive o fórum, para que possamos construir uma política de estado de educação para o ensino médio, e que corresponde, desde seu desejo e necessidade da população de jovens no nosso país. Obrigada, Fabrício. Eu quero convidar para fazer a sua manifestação, Gerson Sica, que representa, neste ato, o Tribunal de Contas do Estado, e já pedi aos dois estudantes que se preparem para fazer a fala, a estudante Ariely, da Escola Derbal Ramos da Silva, e também o estudante, agora que o nome está difícil, A Lailton? Não. Clayton? Clayton, Robert Cachoeira, da Escola Derbal Ramos. Ah, é o professor Clayton. Professor Clayton. Então, pedi ao Sica que se manifeste, e já em seguida o estudante e o professor também fazem sua manifestação. Uma boa noite a todas e a todos. Em nome da deputada Luciana Carminati, em nome da deputada Luciana Carminati, gostaria de agradecer o convite feito ao Tribunal de Contas para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite para debater um tema tão importante, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. O Tribunal de Contas tem, por uma das suas missões funcionais, colaborar com o Poder Legislativo, tanto no controle quanto nos debates das políticas públicas estruturantes do Estado de Santa Catarina, dos municípios, especificamente em relação à nossa competência. e eu vou aqui, rapidamente, antes de entrar no tema, fazer um cumprimento e um agradecimento muito especial aos profissionais de educação e, principalmente, aos nossos estudantes, Luciana. Porque não se pode discutir educação sem aqueles que são destinatários do Serviço Público de Educação estarem presentes, que são os estudantes. A razão de ser da política educacional são os nossos estudantes. E fico muito feliz de ver aqui estudantes, lideranças do movimento estudantil. Eu não estaria aqui hoje se não fosse o movimento estudantil. Grande parte da minha trajetória, do meu aprendizado, foi no movimento estudantil, como centro acadêmico, como coordenador geral de Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Pelotas. No tempo, senadora, em que nós, para que nós pudéssemos encontrar os nossos colegas de outros centros acadêmicos, outros diretórios de estudantes, nós tínhamos que andar muitas horas de ônibus, porque não havia internet. Então, eu lembro de viagens de 40 horas para chegar no Congresso da Uni, 30 horas para chegar no Encontro Nacional dos Antigireitos, e para falar, às vezes, até pelo telefone público, e era caro, não era fácil fazer movimento estudantil. Na minha época, se discutia a LDB, então, um projeto que virou depois a Lei 9.394, de 1996, e essa discussão, de fato, é uma discussão permanente, porque temos alguns problemas que não foram resolvidos, infelizmente, desde que a nossa Constituição, que tem as nossas promessas que não foram realizadas. Algumas, embora tenhamos muitos avanços. Eu vou falar aqui especificamente sobre qual o papel do Tribunal de Contas em relação a esse debate, em relação à educação. O Tribunal de Contas, ele é um órgão que tem, por missão precípua, fundamental, fiscalizar a boa e correta aplicação dos recursos públicos. Vocês já devem ter ouvido falar, até quem não acompanha de perto o orçamento público, mas a maior fatia do orçamento público de estados e municípios é destinada à educação, 25% da receita de impostos é destinada à manutenção, desenvolvimento e ensino, além de outros programas, como o próprio salário e educação, e os Tribunais de Contas têm que aplicar a aplicação desses recursos, aplicar, verificar a aplicação desses recursos. Verificar não apenas a regularidade formal, mas principalmente a qualidade. E essa é uma preocupação que o Tribunal de Santa Catarina e os Tribunais de Contas brasileiros têm procurado potencializar. Ou seja, nós temos uma correta aplicação dos recursos públicos na área da educação. Acho que o telefone estava cortando o meu tempo aqui, o deputado falando aqui, mas tudo bem. E temos vários trabalhos nessa área para verificar se, de fato, estamos tendo a correta aplicação dos recursos públicos. É, obviamente, que o tempo aqui é muito curto, então vou procurar falar sobre as principais preocupações que nós, enquanto órgão de controle, temos. Não nos compete discutir qual é a melhor política pública, e sim exigir que ela seja adequadamente formulada e que seja compatível com a Constituição e com a legislação. Então, essa é a nossa grande função enquanto órgão de controle. Em relação a isso, eu queria destacar muito objetivamente alguns pontos de preocupação do Tribunal de Contas. A primeira é se a aplicação do percentual mínimo, dos 25%, e, de fato, está indo para manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso, o Tribunal de Contas do Estado verifica a aplicação pelo Estado de Santa Catarina e pelos 295 municípios. Um segundo ponto é se nós estamos garantindo o acesso à educação básica e se está sendo cumprido o plano estadual, o plano nacional e os planos municipais de educação. E aí a nossa preocupação na qualidade, nós temos muitas metas que não avançaram, outras regrediram, e isso nos causa preocupação quanto se há, de fato, uma prioridade de alguns pontos que foram estabelecidos pelos planos de educação. Um terceiro ponto que, para nós, é muito importante, é se as políticas públicas são baseadas em evidências, e aqui, senadora Tereza, eu acho que os Tribunais de Contas podem contribuir muito nesse debate. Uma política pública, ela tem que ter legitimação democrática, tem que ter discussão, mas ela precisa de dados, e os Tribunais de Contas possuem muitos dados que podem ser utilizados para refletir, para entender, nos preocupa muito essa questão das condições reais para implementar uma política pública, entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o factivo em termos de recursos, de infraestrutura, de recursos humanos. Então, esse ponto, para nós, ele é muito importante. O telefone aqui está... Eu anotei os pontos para... A fala ser mais objetiva, mas o telefone fecha toda hora. Mas tudo bem. Se essas políticas públicas têm continuidade, nos preocupam muito políticas que são instauradas e depois ou mudam o governo, ou muda a discussão política, ou, em algum momento, e a política totalmente invertida, precisamos de continuidade. O FUNDEF e depois o FUNDEB foram políticas de continuidade, por isso são políticas que tiveram sucesso, e o FUNDEB se tornou permanente por causa disso. E se está sendo garantida a efetiva prioridade de educação. Quanto a esse ponto, eu queria destacar que, historicamente, nós temos um processo de subfinanciamento da educação básica no Brasil, um processo grave. Nós identificamos muitos problemas em relação ao subfinanciamento da educação básica, a falta de prioridade em alguns pontos, e os tribunais de contas podem contribuir muito nesse debate. Apresentar esses dados para que nós possamos verificar se, de fato, a educação de qualidade que nós estamos precisando está sendo garantida por aqueles insumos que nós precisamos assegurar. Especificamente, pontualmente, já procurando encerrar, o que o Tribunal de Santa Catarina vem fazendo? Nós temos auditorias no ensino médio, temos uma auditoria coordenada de 15, se não me engano, 15 estados brasileiros, e o TCU tem feito a ligação entre esses estados, para verificar as condições do ensino médio. Já é uma auditoria feita há alguns anos, e agora vem em fase de monitoramento, de acompanhamento. Já tivemos também auditoria no programa Ensino Médio Inovador, que a senadora Tereza colocou, conseguimos identificar boas práticas em escolas catarinenses, inclusive com melhoria nos indicadores, com implantação, e aí vem a importância de ter evidências. E temos uma auditoria mais recente sobre os efeitos da pandemia no ensino médio. Temos aqui o Auditor Fiscal de Controle Externo, Paulo Tefilli, do Tribunal de Contas, que vem atuando fortemente nesse trabalho, não é, Paulo? E também a sua diretoria está à disposição para trazer os dados para a Assembleia e para todos os parlamentares e todos os interessados sobre esse tema. Temos um ponto muito importante, que é o ICMS Educação. O deputado Alucena acompanhou muito de perto esse processo. É fundamental, ele tem um efeito transformador para a educação catarinense. Convido a todos que entrem no site do Tribunal de Contas, no espaço TCE Educação, lá vai ter o painel do ICMS Educação, indicadores por escola de Santa Catarina. O sistema estadual de avaliação, que para nós é prioridade à sua implementação, há prazo legal para que ele seja implementado. E temos vários também trabalhos de auditorias, inspeções do Tribunal de Contas, verificando os insumos da área da educação. Alguns pontos nos preocupam, como, por exemplo, o problema estrutural do grande número de professores, profissionais de educação temporários nas nossas redes. Há decisões do tribunal nesse sentido, exigindo planos de ação para que nós tenhamos um número adequado aos planos de educação de profissionais com vínculo efetivo. Não é possível fazer formação continuada de docente com professor temporário, porque ele não sabe se no próximo ano ele vai estar. Temos decisões do Tribunal de Contas nesse sentido, esse é um tema prioritário para o Tribunal de Contas, assim como algumas metas que nos preocupam, como a baixa taxa de atendimento do tempo integral. Estava aqui conversando com a senadora Tereza sobre a experiência de Pernambuco, que avançou bastante. O senador me falou que são duas décadas de política, de avanço no tempo integral, inclusive pedir dados, porque essa é uma preocupação para nós enquanto órgão de controle. Assim como o ensino profissionalizante, temos preocupação também com os dados que são apresentados, que nós alcançamos no estado de Santa Catarina e pensamos que temos que pensar estratégias para tornar prioritária essa política. a meta, temos a meta 6 aí, as metas 10 e 11, a 6, tempo integral e 10 e 11, da educação profissionalizante. Para encerrar a minha fala, eu queria mencionar uma reunião que nós tivemos no dia 23 de maio com a secretária executiva do Ministério da Educação, Isolda Sela, e com o secretário da SASE, o professor Maurício Holanda, e a reunião da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, que eu estive presente, representando junto com o nosso presidente César Miola, o presidente da Tricom, e o conselheiro Edilson Silva, do Tribunal de Contas de Rondônia. E um dos pontos, o primeiro ponto, inclusive que a secretária executiva nos colocou na reunião, foi o do ensino médio. E ela falou desse processo de consulta que está ocorrendo e ficou acertado nessa reunião que os tribunais de contas colaborariam no debate, seriam chamados a apresentar seus dados, e nos colocamos à disposição. Por isso é tão importante, deputado Luciano, estarmos aqui hoje, porque para colher, estamos aqui mais para aprender e para ouvir do que propriamente para passar alguma informação concreta nesse momento. Mas temos esses dados, eles serão apresentados ao Ministério da Educação, assim como serão apresentados a todos os órgãos que tenham interesse de recebê-los no momento que for preciso. Então, encerro aqui, mais uma vez, agradecendo ao Tribunal de Contas a participação e pronto para ouvir todas as contribuições que teremos aqui. Obrigada, doutor Sica, grande parceiro. Eu chamo, então, o estudante Arielle, da Escola Derbal. Arielle, em seguida, o professor. Fique à vontade aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Para onde eu poderia começar? Eu poderia, vou falar um pouco sobre a minha vivência, como eu estou convivendo com isso do ensino médio, desse novo ensino médio. E também não é algo que está só se refletindo na minha vida, mas na vida de todos que estão estudando aqui também, todos que estão passando por esse novo ensino médio. Quando eu vi pela primeira vez essa proposta que eles passaram para a gente, foi algo dito como uma opção de matérias que podem nos eleger e nos proporcionar opções de escolha futuramente para a gente poder entender melhor o que a gente quer fazer e poder ter a escolha de poder participar disso e poder entender o que a gente quer. E não só isso. Também teve várias propostas e promessas que hoje a gente vê que não foi cumprida. Por exemplo, teve uma questão de bolsa estudantil, porque, por conta do período, da carga horária, a gente passa mais tempo na escola e, por isso, muitas pessoas da nossa cidade, também do Brasil inteiro, elas costumam trabalhar no meio período, tanto escola quanto trabalho. eles costumam conciliar. Por conta dessa nova formulação do ensino médio, a gente não teve essa oportunidade de trabalho e teve muitas pessoas que estão passando problemas, pode ser em casa, ou de conseguir adquirir algumas coisas por conta disso. E essa promessa da bolsa também não foi vigorada. Tem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda de ter essa bolsa ou só de recorrer a isso, sem contar que foi também muito reduzida. Outras coisas também que podem ser muito pautadas é a questão da, na escola, não ter essa estrutura boa, porque, na troca de períodos, tem aquele intervalo de uma hora onde os estudantes podem ficar, onde os estudantes podem estar em uma parte da escola ali para depois esperar passar o próximo horário. Porém, não tem uma estrutura para isso. É exaustivo estar nove horas em uma escola e matérias que não estão nos agregando de verdade futuramente, matérias assim como o projeto de vida, que, no começo, eu achei uma ideia interessante, dizendo a minha opinião. Achei interessante você poder ter uma visão de como você vai projetar a sua vida ou te ajudar a isso. Mas, sinceramente, não está ajudando, porque são professores que são formados para outras matérias, para outras coisas que eles podem dar aula. Por exemplo, um professor de geografia dando aula de projeto de vida. Talvez nem ele saiba de verdade o que ele vai passar ali, porque não foi formado para aquilo. Então, são professores que não têm, não exatamente uma qualificação, mas eles não têm muita ideia do que eles vão passar lá. E os próprios alunos, eles acabam ficando cansados e isso é exaustivo, passar tantas matérias que não estão nos agregando de verdade. Projeto de vida, linguagens artísticas, as matérias que a gente já podia passar em outras matérias que são mais importantes, por exemplo, sociologia, onde você está estudando sociedade, essas matérias já vão te ajudar a você se tornar alguém mais humano, alguém que você vai entender melhor o ambiente, o arredor. E quando você está passando uma matéria extra que não está te agregando, aquilo só está te exaurindo. E é isso que a maioria das pessoas aqui sente, a maioria das pessoas que estão nesse novo ensino médio. todas elas passam por isso, se sentem exaustas e não está realmente agregando. Então, além disso, tem várias outras questões que... várias outras questões onde ele não está sendo... não está sendo o que foi prometido. Então, eu agradeço, novamente, por essa oportunidade e nós, estudantes, a gente espera que isso possa ser revisto, reformulado e que possa ser melhor pensado em relação ao que a gente realmente vai fazer a gente mudar futuramente, vai fazer realmente a gente ser a próxima geração onde pode estar sentada aqui, onde pode estar trabalhando sendo um empreendedor ou pode ser a pessoa que está só trabalhando para esse empreendedor. Mas a gente ter a formação e poder dizer que a gente conseguiu aprender aquilo. Porque, por enquanto, não está realmente nos adicionando nada ao conhecimento, só está cansando pessoas que podiam estar trabalhando e estar aprendendo como viver de verdade. Porque a maior parte da nossa vida é em questão de trabalho. A gente trabalha para poder adquirir as coisas. E, para a gente poder ter isso, primeiramente, o estudo. E não estar tendo essa chance de chegar lá e viver isso. Por isso, a gente agradece por ser ouvidos e pede essa maior preocupação com a gente. Agradeço. Maravilha, maravilha. Muito bom, não é? Professor, parabéns aos professores que têm feito esse trabalho com esses alunos, não é? Agradeço aos meus alunos estarem aqui hoje. Vocês são um milhão. Agradeço e cumprimento as autoridades hoje presentes. A aula da nobre senadora, uma coisa fantástica. Agradeço aos deputados que ainda estão aqui se fazendo os presentes. Muito obrigado por ouvir a educação. A fala dela, fantástica. Pena, vamos perdê-la. Foi para o IPSC. Graças a Deus. Graças a Deus. Almejou, lutou, conquistou algo melhor. Vai transformar a vida. Já está transformada. A angústia. Hoje, eu venho de um município a 50 quilômetros da capital, bem pertinho. mas que, infelizmente, a nossa escola está ao acaso. Em 2020, nós fomos assolados por um ciclone-bomba. Em 2020, e desde então, a nossa única quadra coberta caiu. E, até então, nem para retirar o entulho, o governo do Estado e sede se mobilizaram para ir até lá. Então, hoje, os nossos alunos, como ela, não têm o mínimo de condições de permanecer na escola, pois não têm nem onde gastar a energia na prática da atividade física. Também coloco um pedido, porque nós podemos errar. A vida é feita de acertos e erros, e erramos todos. Quando da escolha do ano passado para o novo ensino médio, do ano retrasado, que foi a toque de caixa, e nós, assediados pela coordenadoria, nos foi plantado, porque, como somos a única escola, o único prédio estadual no município, então seríamos referência, foi-nos conduzido à direção e não deu para fazer a escuta dos familiares e adotamos a matriz B, que tem o período integral. Então, os nossos alunos ficam dois dias na escola. Isto é bom para vocês? A voz está aí. E assim é de todos. Hoje, os nossos alunos ficam dois dias inteiros na nossa escola, onde não temos nenhuma quadra, nada, um pátio, dividido com carros, para que eles possam, talvez, brincar de bola. Com relação ao novo ensino médio, disciplinas eletivas, projeto de vida, tantas palavras bonitas, com que finalidade? Com quais professores, como ela bem define, e com que formação? Projeto de vida, que complicado de falar de projeto de vida, principalmente para nós, professores, que lutamos sempre no fio da navalha e estamos ali, atolados nos nossos consignados, onde não conseguimos nem, ao menos, pagar a nossa conta. Será que vencemos o nosso projeto de vida? Será que nós, praticantes da profissão, por amor, porque estamos aqui e é por amor? Será que nós, praticantes dessa profissão, vencemos o nosso projeto de vida, onde não conseguimos fazer com que os nossos alunos, mais de 50% dos estudantes, dos magistérios, e aí está, os alunos do magistério, não querem atuar na profissão. Isso, informação de pesquisas recentes. Como que podemos permanecer em uma escola em tempo integral, onde eles comparam a educação, sempre com a norte-americana, com a europeia, com a chinesa, mas eles não comparam o primordial. Eles dizem, lá a educação integral, tudo funciona, tudo ok, mas eles têm escolas. Nós não temos escolas. Nós deveríamos ter, no mínimo, um campo de futebol, uma quadra poliesportiva, coberta e descoberta, laboratórios diversos para que os nossos alunos experimentassem, experimentassem a vida, experimentassem o estudo, experimentassem a didática, que os nossos alunos gostassem de estudar para talvez se fornar professores e talvez seguir a sua profissão. De ser professor, se não conseguimos nem vencer com que os alunos do magistério queiram trabalhar, que luta em glória nós estamos. Então, antes de acontecer uma reforma de ensino médio, nobre senadora, nobre deputado Pedro Crizay, nobre deputada Luciana Carminati, sempre uma lutadora pela educação, lutemos para que tenhamos escolas no nosso Brasil, que tenha recurso federal, seja de onde for, para complementar a renda dos estados, para que possamos ter uma educação um pouco melhor. Ensino integral, onde 20 milhões de famílias vivem com R$ 1.245,00, segundo fontes de IBGE, onde nós temos mais de 10 milhões de desempregados, fora aqueles que nem procuram mais emprego, não dá. os nossos alunos, como ela diz, precisam trabalhar. E só para encerrar, eu agradeço novamente a oportunidade e o convite, agradeço aos meus alunos que na nossa escola se desdobram para permanecer naquela escola onde não dá para ficar nove horas, como ela retrata tão angustiosamente. Muitas desculpas por não podermos fazer mais para vocês. Nós tentamos, mas não conseguimos. Muito obrigado. Obrigada, professor, por persistir, por não desistir, por fazer uma fala tão emocionada aqui. Eu quero chamar aqui para frente a professora Maike, que representa o Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, observatório esse que faz o acompanhamento do resultado da implantação do novo Ensino Médio. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Luciane Carminati, em seu nome. Cumprimento todas as autoridades da mesa, o público em geral e, principalmente, os nossos professores e os nossos estudantes. Eu represento nessa audiência pública a coordenadora-geral do MESC, professora Jane Mary Richter Voigt, da Univille, como também os demais membros do Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, que, desde sua criação, em 2018, vem acompanhando os movimentos de formulação das políticas nacionais e estaduais para o Ensino Médio. Observatório é composto por aproximadamente 40 pesquisadores vinculados a oito instituições públicas federais, estadual e ou comunitárias de Santa Catarina, que trazem para o debate preocupações em relação a uma formação em nível médio, orientando-se pelos princípios e fundamentos pautados e pressupostos das concepções crítica e propositiva para a escolarização da juventude catarinense brasileira. Em face do amplo debate sobre a reforma do ensino médio em curso no Brasil neste momento, e particularmente da mobilização de grupos acadêmicos e associações científicas, reivindicando a revogação da Lei 13.415, barra 2017, os integrantes da OMSC deixam manifestos nessa audiência pública as seguintes questões, preocupações e proposições. Primeiro, não podemos prescindir da defesa da educação como um direito público e subjetivo e da escola pública como bem universal, portanto, disponível para todos e todos os jovens. Nesse sentido, a escolarização da juventude no ensino médio não pode estar submetida a interesses estranhos, aos marcos constitucionais que definem o papel e o dever do Estado brasileiro para com a educação gratuita e de qualidade socialmente referenciada para esta faixa etária da sociedade. Segundo, precisamos olhar para o ensino médio como etapa final da educação básica, etapa de aprofundamento dos conhecimentos e preparação para o mundo do trabalho, aspectos necessários para uma formação integral dos estudantes. terceiro, em nossas pesquisas, professores e professoras manifestaram sua preocupação com as consequências de um currículo esvaziado de conhecimentos, uma vez que houve a redução de pelo menos 25% da carga horária destinada aos conhecimentos básicos. Essa característica da reforma representa uma subtração dos direitos dos jovens e precisa ser revista. Quarto, a falta de condições adequadas de infraestrutura das escolas para oferta do novo currículo, observada nas investigações do OMSC, em muitos casos prejudica ou inviabiliza a implementação da reforma. Isso indica que nem tudo que foi prometido foi cumprido. Uma reforma demanda investimentos públicos. Quinto, o observatório também defende investimentos na formação inicial e continuada, de modo adequado, uma vez que é imprescindível para que uma reforma possa ser implementada. Formação não é sinônimo de treinamento, é um processo que precisa ser respeitado. Vale destacar que as universidades catarinenses têm sido responsáveis pela formação de professores no Estado de Santa Catarina e, portanto, podem e devem ser envolvidas neste processo. Sexto, outra questão está relacionada ao foco em conceitos como competências, protagonismo do estudante e empreendedorismo. Entendemos que são elementos fundamentais da lógica neoliberal que acentuam o individualismo ou que impede a construção de uma sociedade justa, igualitária e inclusiva. Assim, teremos uma formação que responde às necessidades do mercado de trabalho sem considerar as juventudes e suas culturas. Defendemos uma formação crítica e emancipatória na qual a formação humanista é fundamental. sétimo, a nossa indicação é de que, para avaliar e rever a política curricular, se faz necessário ouvir adequadamente a comunidade escolar, uma vez que está vivendo este processo e a comunidade científica que tem se debruçado em investigar a realidade das escolas catarinenses. Assim, o OMS avalia que a revogação da Lei 13.415 ser acompanhada do aprofundamento do debate nacional e da respectiva apresentação de alternativas para o outro projeto representa um avanço na formação dos jovens brasileiros. Quero registrar aqui que entrego nesta audiência o relatório da OMS. muito obrigada. Obrigada. Reforçando aqui todas as entidades e instituições que queiram protocolar documentos, no final da audiência a gente vai fazer um encaminhamento junto ao MEC. Eu quero convidar então o Evandro Acadrolli que neste ato fala em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e em seguida Juan Carlos Fernandes do Movimento Negro de Joinville. Maria Laura. Boa noite. Quero saudar aqui os nossos trabalhadores da educação, nossos estudantes, a todos os colegas, lideranças sindicais, também os parlamentares em nome da deputada Luciane Carminati, que está sempre atenta às pautas da sociedade e das necessidades, saudar aqui os parlamentares que ainda estão aqui, saudar a senadora, o nosso Estado também precisa no Senado uma voz que fala em nome da sociedade e dos seus anseios. seja bem-vindo a Santa Catarina e quero aqui em poucas palavras, porque eu sei que o tempo aqui já levou considerável momento por todas as vozes que aqui representam a sociedade dizer que o ensino médio ele é um projeto, o ensino médio é um projeto muito claro de sociedade e que divide a sociedade em dois patamares, para os filhos do trabalhador uma qualquer educação e educação de uma formação para o mercado de trabalho da exploração para o mercado de trabalho que está aí do salário mínimo sem direitos sem a oportunidade de uma autonomia e ascensão essa a educação pensada que não é por natureza que está aí esse projeto do ensino médio ela é pensada e para uma parcela da população sim o direito a cultura ao direito às melhores vagas nas universidades e olha que se diz que são públicas ainda ao direito a todas as condições tecnológicas do conhecimento aos educadores a desvalorização histórica acentuada ao extremo pela postura de obrigá-los a fazer educação numa área que não foram formados que não foram preparados que não estão porque no máximo áreas que estão por áreas e não por disciplinas poderia um professor trabalhar agora setores introduzir questões na educação que não tem nada a ver com a educação de fato que prepara para uma pessoa ter autonomia qualificação e negar a história negar a oportunidade de discutir a sociedade negar a oportunidade de conhecer a cultura e as suas diversidades todas as ciências ser valorizadas para que nunca mais aconteça no Brasil um momento que desvalorize essas disciplinas passe governo que queira dividir a sociedade para os que nunca deverão ter oportunidade de ascensão social e para aqueles que tem que ficar privilegiados a vida toda por isso que nós precisamos de uma educação que tenha essa perspectiva parabéns às entidades que estão aqui eu poderia apontar aqui já foi muito bem pontuados aqui os problemas que estão na educação nós temos uma pesquisa além de ouvir todos os dias nossos trabalhadores nós temos uma pesquisa e pesquisa é ciência por isso que a gente fez essa pesquisa porque pesquisa é ciência e a pesquisa aponta que ninguém está contente porque o aluno não está o professor não está que tem que ter uma jornada tem que ter um número para completar cargo horário um número de ficar a maioria dos tempos de escola desvalorizado então vamos pensar uma educação do Brasil e qual é a nossa proposta vamos construir uma conferência nacional aonde que de fato essas entidades que estão aqui os estudantes a sociedade seja ouvida e construa o ensino médio para todos e que seja para a sociedade brasileira parabéns a quem está aqui a nossa entidade a Senes e também a nossa conferência a nossos nossos sindicatos tiveram o movimento estudantil desde o início se posicionaram contra querem a luta querem agora a revogação sim querem construir um ensino médio que tenha digital do povo brasileiro e da necessidade do povo brasileiro grande abraço parabéns Luciane parabéns a quem está aqui debatendo e construindo essa educação brasileira obrigada Luan Carlos Fernandes Movimento Negro de Joinville Maria Laura é isso boa noite a todos e a todas eu quero fazer uma saudação a deputada Caminati ao deputado Pedro Kizai a senadora a todos quem está na mesa o pessoal do movimento estudantil eu fui militante do movimento estudantil da Joinville e também presidente do DC e hoje nós estamos na luta para revogar esse novo ensino médio e para dizer que o movimento Negro Maria Laura ele está na luta não é de hoje saudar os companheiros do movimento a Cássia que está aqui o movimento Negro Maria Laura está na luta no cursinho pré-vestibular inserção está na luta também pelo movimento em favor das universidades públicas de Joinville a ampliação das universidades públicas porque essa é uma pauta do povo a democratização do ensino a democratização da pesquisa do ensino da extensão saudar a nossa vice-reitora aqui a Joana professora Joana que nos atendeu também lá com relação para a ampliação das vagas de humanas lá em Joinville e a gente precisa dizer que esse novo ensino médio ele tem um contexto como já foi dito antes é o contexto do golpe e é o contexto do teto dos gastos e essa é a agenda dos empresários do grande empresariado as fundações da vida a fundação Leman que quebra a Americanas da Calote e esses querem ser os eficientes que eles querem gestar bem a educação são esses que querem abocanhar a boa fatia da educação e não permitir que a juventude a classe trabalhadora tenha um espaço de qualidade para comer para aprender e para que as demandas de um estado democrático de direito sejam acessíveis para todo mundo um país onde que os direitos de muita gente foram caçados principalmente com o período da escravidão que negou direitos a milhões de pessoas que construíssem esse país assim como as populações indígenas então é preciso dizer que esse novo ensino médio tem construído e tem só deixado tem deixado 20% da população dos jovens fora do ensino né isso representa 10 milhões de pessoas 10 milhões de pessoas que não estão sendo não não poderão se formar por quê? porque eles não podem trabalhar e é necessário lembrar que no estado de Santa Catarina a gente tinha uma bolsa de auxílio estudante que foi cortada quase 60 mil bolsas hoje a gente está com 10 mil isso impossibilita os estudantes eu sou professor também na educação estadual né e a gente sabe que a evasão acontece por conta disso deputada essa essa é necessário a gente discutir isso porque essa agenda fiscalista ela é antipovo ela é racista homofóbica machista e atende aqueles que sempre ganharam e se favoreceram nas costas da população brasileira nos juros no grande juros nos juros de 13% aí matando a população a preço de quê? a preço de um país fiscalista que não dá conta de saúde e educação de qualidade para as suas pessoas que não dá conta de dar acesso a transporte público a moradia nós estamos quase 6 milhões de pessoas sem ter onde morar é necessário dizer isso porque esse país não foi construído pelas elites foi construído pela classe trabalhadora pelas mulheres pela população negra pela população do campo pelo sindicalista e por todos aqueles que botaram o sangue e suor para a construção desse país é por isso que o movimento negro maria laura quer a revogação desse novo ensino médio quer um ensino plural democrático participativo e que ouça a sociedade civil e que seja construído a partir da sociedade civil não é possível que a gente ainda aceite que professores deem aula em 4, 5, 6 escolas para poder ter um salário digno isso é uma injustiça isso é uma falta de dignidade com o professor com aquele que constrói a sociedade brasileira a passo de que quando a gente nem pode mais comer dentro da escola quem é professor sabe um auxílio alimentação que é uma vergonha peguem os orelitos dos professores que vocês vão saber do que a gente está falando então é necessário discutir isso ao passo que educação é educação para a sociedade e não para o mercado então a gente é contra o novo ensino médio e a gente quer que se revogue e tenha um ensino médio plural e democrático é isso aí obrigado obrigada quero só fazer o registro aqui de duas questões que foram trazidas nas falas eu falo em relação ao bolsa ensino médio porque quando o governo não mandou para esta casa nenhum projeto lá em 2015 nós já colocamos uma emenda no plano estadual de educação para garantir a bolsa para os estudantes do ensino médio depois 2020 nós colocamos uma emenda no orçamento também na LDO prevendo a bolsa estudante 2021 o governo manda para cá um projeto de lei seis meses depois de eu ter apresentado e o ano passado nós tivemos o primeiro ano de implantação da bolsa ensino médio 60 mil vagas este ano 83% de cortes e o argumento que o governo tem usado é de que os estudantes não tem a frequência mínima de 75% e tem usado o argumento de que os estudantes não procuram este direito este programa é muito estranho que todos os dias eu recebo todos os dias inúmeras mensagens de pais e de estudantes dizendo deputada quando é que este edital vai reabrir então nós temos um problema concreto aqui já fizemos audiência pública o SICA inclusive participou a Secretaria de Estado da Educação participou e o governo numa reunião que tivemos entre os deputados o deputado Marcos da Rosa está aqui eu questionei o governador e ele determinou que reabrisse o edital de bolsa para os estudantes do ensino médio então estamos esperando que o governador cumpra com aquilo que ele se comprometeu perante todos os deputados esta é uma primeira informação que eu gostaria de trazer a segunda informação é que nessa semana nós protocolamos uma representação no Ministério Público de Santa Catarina por conta do número absurdo de contratos de professores ACTs em nosso estado que só cresce não diminui só cresce e a lei estadual prevê a diminuição então nós estamos indo na contramão feito isso quero convidar a professora Alvete Pazim Bedim que neste ato representa o Conselho Estadual de Educação e em seguida convidar a estudante Maria Rosa do Grêmio Estudantil do Instituto Estadual de Educação boa noite a todos a todas eu quero primeiramente justificar que eu sou conselheira do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina na vaga docente Santa Catarina então nós temos uma vaga no Conselho e ocupo essa vaga tenho aqui o colega o Cláudio que está aí também bem-vindo Cláudio obrigada pela participação a Luciane também estava e acho que acabou saindo Luciane eu quero primeiro cumprimentar você acho que a gente já sabe dessa história dessa deputada dessa educadora que a gente tem muito orgulho de ser chapecoense juntas não é Luciane e saber o que você faz pela educação e essa audiência essa iniciativa eu acho que só prova o quanto você está envolvida nesse processo cada um cada uma nossa senadora que nos deu uma aula arrepiava ver aquilo que nós defendemos e que nós queremos ao Pedro ao Sica ao representante da secretaria Fernando o Evandro meu colega não é Evandro coordenador do Sinti a nossa estudante eu acho que assim aqui está representado vocês vocês as lideranças autoridades os nossos deputados que estavam aqui os nossos jovens professores colegas sindicalistas que estão aqui de várias regiões do estado os alunos das escolas que estão aqui porque não tem sentido nessa defesa a gente fazer sem dizer o que é que está prejudicando os nossos estudantes e aí a posição do Conselho Estadual de Educação ela majoritariamente defende a continuidade com algumas alterações então foi inclusive emitido um parecer e esse parecer o 089 agora em abril dizendo que as escolas da rede pública particular de todo o sistema dessem continuidade e que se fizesse junto então esse acompanhamento porque uma decisão do Conselho Luciano eu acho que isso é muito interessante participar das audiências eu acho que essa participação é muito importante então o que que a gente traz aqui e eu quero enquanto eu acho que já estamos bem adiantados também da hora mas enquanto defensora né daquilo que a gente sabe que hoje e já se você pegar desde 2016 as ocupações né que nós fizemos e que a gente conseguiu com muita alegria inclusive em Chapecó a gente estava no Cine Estadual e fizemos a ocupação de mais de 12 escolas e outras regiões também do estado isso nos alegra porque prova o quanto estudante tem força então quando a gente diz que os itinerários formativos não foi dado e não é dada oportunidade só pegar que nós temos 180 municípios nesse estado que só tem uma escola de educação básica como é que esses estudantes conseguem escolher o seu itinerário formativo dizer que não é gritante esse esse formato essa forma aonde você não dá tempo para o professor planejar para o professor estudar aonde os horários estendidos tem criado problemas aí na alimentação no cansaço vê que a opção das grades foram feitas a gente chegava nas escolas e ouvia os próprios gestores dizendo nós nem sabemos que tipo de grade nós vamos escolher e daí no grito se coloca isso para os estudantes sem dizer que os nossos professores sem formação eles se obrigam a trabalhar né Luciane o projeto de vida senadora Tereza o projeto de vida como é que eles vão trabalhar as eletivas se eles dizem nós não temos formação para isso eu citei hoje no conselho na plenária Cláudio na comissão de avaliação que a gente preside de que eu vi um estudante e fiz questão de perguntar 15 anos como é que vocês como é que vocês veem o projeto de vida o que vocês discutem este menino do segundo ano do ensino médio me disse eu nem sei o que nós estamos estudando no projeto de vida eu não sei eu não sei nada então que sentido tem né dizer que as eletivas que o projeto de vida vai trazer para o estudante alguma possibilidade dele escolher o que ele quer e como a Luciane disse né como é que ele vai escolher se ele com 15 anos vai saber qual é o que ele quer para a vida dele então é muito grave então assim para a gente poder dizer o que nós defendemos pessoal nós queremos fortalecer a importância de todas as áreas não é possível ver que as disciplinas de filosofia sociologia artes agora português matemática em determinadas grades com uma aula não é possível fazer com que não se retome de volta né a formação geral e se valorize inclusive se se trabalhar interdisciplinarmente que se trabalhe por área onde os professores possam sentar pensar planejar com o tempo então a nossa defesa é de que possamos sim defender né defender que todas as áreas estejam aí então por isso a revogação por isso nós precisamos ouvir e aos alunos e aos professores e à comunidade escolar os pais como nós ouvimos na audiência de pinhalzinho a fala de pais arrepiar a gente de dizer isso não traz nada eu tenho filho no ensino médio e eu estou fazendo educação à distância nada disso está beneficiando o meu filho com essa proposta então dizer que nós temos que nos manifestar os estudantes os professores a comunidade e a voz do estudante que tem que ir para a rua gritar e dizer não aceitamos este novo ensino médio obrigada pessoal obrigada eu vou passar a palavra então para a estudante Maria Rosa do Grêmio Estudantil do Instituto Estadual em seguida a Lauara pedir para o pessoal como o debate ele está indo na mesma consonância que a gente possa fazer falas de até três minutos a partir de agora que eu acho que já está bem maduro né a discussão aqui não temos grandes divergências então a estudante Maria Rosa boa noite a todos eu gostaria de saudar todos os presentes principalmente os alunos do noturno que estão faltando aula para estarem aqui e para esse debate tão importante né que é o futuro da nossa educação e eu a minha opinião sobre o novo ensino médio de uma forma bem prática é um ataque a nossa educação né é um grande ataque a nossa educação porque eu como estudante do ensino médio eu quero um ensino médio que me prepare para o Enem que me prepare para o vestibular que me prepare para a universidade federal né que me coloque lá né onde a gente já consegue perceber e a gente já começa eu já me questiono que a própria proposta do novo ensino médio ela é falha como você prepara um estudante para o mercado de trabalho sem dar a ele um curso superior que vai dar a estabilidade entre aspas né porque lá na frente nem não tem vaga para todo mundo para ele estar nesse mercado de trabalho de uma forma digna né e o Ney ele não faz isso o novo ensino médio ele não faz isso muito pelo contrário ele me desprepara para estar nesses lugares né enquanto nós estudantes da escola pública estamos tendo eu eu na minha experiência eu tenho uma aula por semana de todas as matérias que são direcionadas para o vestibular e o resto é tudo aula de itinerário que não tem sentido nenhum teve uma aula que eu tive que criar o incriável em uma atividade para vocês terem noção assim do absurdo que é fora que os estudantes das escolas particulares estão tendo provões simulados aulas decentes que estão direcionando eles para estar nesse lugar né o que já era injusto a nossa disputa no ENEM no vestibular o que ficou cada muito maior né eu acho que eu acho que a gente não tem nem chance sabe com o novo ensino médio a gente não tem nem chance de estar nesse lugar né é por isso eu acredito que a lei do novo ensino médio ela não tem uma reformulação ela não não há possibilidade disso acontecer ela precisa ser revogada porque a partir do momento que o propósito é falho todo o contexto dele é falho né a consulta pública ela é muito importante porque no final quem está aqui com um ano a menos porque eu já estou vivendo um ano e meio de novo ensino médio é um ano e meio que eu perdi o meu tempo eu me sinto assim quando eu vou para a escola todos os meus colegas se sentem assim o noturno vai ter que fazer um ano a mais o que é esse um ano a mais na minha vida na escola né o que é esse um ano a mais tem gente do Diono que tem que chegar sete e meia na escola a pessoa mora lá do outro lado da ilha como é que ela vai estar sete e meia na escola mais um minuto para concluir tá bom fora que a gente trabalha né na sociedade onde a gente vive nós jovens filhos da classe trabalhadora precisamos trabalhar né a gente precisa e não eu não posso trabalhar por exemplo as pessoas de Diono não podem trabalhar tendo que ficar um dia inteiro na escola o Ney ele não ouviu ninguém da área ele ouviu as pessoas que vem a possibilidade né de economizar com a educação o que a gente já vê que tá totalmente errado né a gente tem a escola uma coisa que a nossa senadora falou a partir do momento que a gente inclui uma disciplina e que a gente tira uma disciplina a gente cria concepções as concepções que estão sendo criadas pelos estudantes que eu convivo é de que a escola não vai me levar a lugar nenhum pra concluir a escola só tá me despreparando pra minha própria vida são quatro aulas são quatro horas que eu fico dentro da escola mas é um ano a mais que eu vou ter aula de nada com nada e aí eu me pergunto né afinal qual é o propósito da escola né o que nós estamos fazendo lá e realmente assim tá tá muito complicado porque principalmente como estudante do Netuno eu tô com os restos da deforma do ensino médio porque nem estrutura eu nem escolhi meus itinerários eu nem tive essa opção enfim é deixo aqui o meu pedido a CNT a UBS a CINTE pra que a gente precise fazer um calendário unificado de atos de organizar mesmo com todos porque todos nós estamos juntos nisso né não adianta fazer um ato ali outro aqui e ninguém tá junto porque não funciona assim a gente precisa parar as escolas obrigada alawara Beatriz fala em nome da UBS depois eu passo pro Fernando gerente de ensino médio da sede desde pequeno fazendo o corre pra ajudar os pais cuida de criança limpa a casa outras coisas mais deu meio dia tomar banho vai pra escola a pé não tem dinheiro pro busão sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o pão e já que tá cansada quer carona no busão mas como é preta pobre o motorista grita não e essa é só a primeira porta que se fecha não tem busão já tá cansada mas e a pressa chega na escola outro portão se fecha você demorou espera e entra na segunda aula é e vê se não se atrasa de novo a diretora fala chega na sala e agora o sono vai batendo e ela não vai dormir devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3 de 80 e você tem 3 na mão ela responde a professora então não vai ter pão e os amigos que riem dela todo dia riem mais e humilham mais o que você faria ela cansou de humilhação e não quer mais escola eu me chamo Alawara Beatriz sou vice UBS pelo estado de Santa Catarina e também presidente do Grêmio do Instituto Estadual de Educação gostaria de saudar a todos da mesa mas também a diretoria do meu Grêmio e a todos os estudantes que se fazem presentes nesse espaço de debate hoje essa música ela é da Bia Ferreira e apesar dela falar de cotas um instrumento uma política pública que a gente utiliza para ingressar na universidade ela retrata como é a nossa vida a vida do estudante de uma escola pública desestruturada nós somos a juventude que trabalha hoje e não é porque queremos é uma necessidade nós precisamos ser uma renda extra dentro de casa nós precisamos desse espaço para conseguir colocar pão dentro de casa e ajudar nossos familiares e eu fico muito contemplada e muito contente de ver esse plenário ocupado por estudantes não há nada sobre nós sem nós não há como criar política pública não há como criar política de estado sem debater com quem estrutura o chão das escolas públicas e é por isso que eu saldo todos os estudantes nesse momento em citação eu gostaria de citar um grande defensor da nossa educação Paulo Freire e ele diz que seria uma atitude ingênua a gente esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse as classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica e aqui eu trago uma ilustração muito precisa do que o novo ensino médio está fazendo com a gente esse é o material didático que inclui ciências sociais e humanas aplicadas é famoso como história filosofia sociologia e geografia esse é um livro de sociologia dos últimos três anos estão nos tirando nosso senso crítico estão tirando direitos que nos são estabelecidos em constituição desculpa deputada não há como ter calma nesse momento estão tirando a nossa juventude estão tirando e colocando em xeque a nossa ingressão e a nossa permanência dentro das instituições públicas estão tirando a nossa ingressão dentro das universidades estão nos tirando o acesso a educação de qualidade é sobre isso que reivindicamos e para isso solicitamos a revogação do novo ensino médio e quando falamos sobre a política de permanência dos estudantes dentro das escolas a gente fala do contexto da política que é permanecida no estado nós temos a política do auxílio estudantil que o governador do estado fez uma redução de 50 mil bolsas como que o estudante que com certeza tem a vulnerabilidade social vai continuar dentro desse espaço que a gente sabe melhor que ninguém que transforma nossas vidas e muda nossas perspectivas eu quero sim ingressar na universidade federal e cursar direito para tentar mudar a realidade das minorias colocando sempre em pauta aquilo que a gente debate em coletivo então não há como ter calma nesse momento não há como não formular com o estudante e com os profissionais que defendem a educação é por isso que nós queremos a revogação do NEM nós sabemos que a reconstrução da nossa nação perpassa pela mão dos estudantes e perpassa pela nova formulação do ensino médio mas agora de uma maneira democrática onde os estudantes coloquem em pauta quais são suas preposições de melhoria e qual é o ensino que queremos porque é muito bom ter uma matéria denominada projeto de vida onde a gente não tem um embasamento teórico e nem a formação dos profissionais necessários e é por isso que eu falo para reconstruir uma nova escola precisamos revogar o novo ensino médio Obrigada Alawara Muito bom Agradeço e convido Convido Fernando Fernando Alfen Gerente do Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação Fica à vontade para sua manifestação também Uma boa noite a todos e todas Quero primeiramente cumprimentar nossa deputada Carminati pela excelente indicação dessa noite de hoje aqui em seu nome cumprimentar todos os componentes dessa mesa cumprimentar aqui nossos alunos muitos deles vieram de longe para estar aqui hoje alguns falaram que perderam a aula à noite mas não perderam foi uma grande aula aqui hoje então muito bem a todos vocês que puderam vir e que voltem com muita tranquilidade para suas casas depois aos professores que estão aqui presentes meus parabéns também por fazer parte desse movimento o que nós precisamos é exatamente isso escutar ouvir dar a voz fazer essa consulta da forma adequada isso é muito importante para que a gente possa ter as adequações possíveis não vou falar aqui em revogação deputada porque isso não é da pasta de educação da Secretaria do Estado isso sim é do governo federal e nós claro precisamos aguardar o que vai acontecer e nesse momento nós estamos trabalhando já com duas situações com a primeira situação se caso for revogado uma comissão que nós já temos formado escutar um pouco de todas as regionais de todos os professores os alunos os pais todos os movimentos estudantis sindicatos universidade federal estadual demais universidades para que possam contribuir com essa proposta mas até lá nós precisamos também já pensar em alguma coisa nós também identificamos algumas situações complexas e uma delas é a quantidade de matrizes que temos hoje elas dificultam o nosso trabalho não tornando ele execuível e nós enquanto Secretaria do Estado de Educação precisamos ter algo prático e que podemos colocar isso na nossa pauta e fazer acontecer em nossas escolas a gente sabe que o ensino médio ele não é algo de muitos anos atrás para vocês terem uma ideia o ensino médio ele só se tornou obrigatório nesse país em 2013 não se faz 10 anos que nós temos um ensino médio obrigatório nesse país isso não é de se comemorar muito pelo contrário aí nós podemos refletir as dificuldades que nós estamos vivendo e vivenciando a cada dia quando a gente fala de uma formação integrada integradora não é só o ensino médio também o ensino fundamental até porque o ensino médio é o aprofundamento desses estudos e nós entendemos isso vocês entendem isso hoje eu estou como gestor na secretaria do estado como gerente do ensino médio profissionalizante mas também sou professor sou professor da rede estadual sou professor da rede municipal sou professor da rede privada continuo atuando em sala de aula todas as segundas feiras de manhã antes de vir a Florianópolis e eu sei realmente as dificuldades que a gente vem vivendo e passando outro ponto além das matrizes que nós temos a quantidade também é o ensino médio noturno não estamos falando aqui em ensino médio noturno em desigualdade não nós estamos falando em necessidade do jovem estar trabalhando estar a noite estudando eu fiz o meu ensino médio noturno a grande parte dos professores que estão fizeram o ensino médio noturno e hoje somos professores então nós precisamos rever essa situação sim já estamos trabalhando não é fácil não é fácil a gente conseguir hoje se adequar a uma carga horária de mil horas em três anos essa é a grande dificuldade então com certeza as adaptações adequações que vão vir perante a lei nós vamos analisar estudar por meio da nossa comissão com todos os técnicos da Secretaria do Estado até eu deixo aqui uma sugestão deputado que a gente tenha mais espaços assim em diversos locais e que podemos convidar a equipe da Secretaria hoje eu estou aqui representando a Secretaria mas que podemos convidar todos a equipe de ensino médio a equipe do ensino profissionalizante que é muito importante ouvir essa equipe nesse momento todas as equipes que nós temos lá hoje nós temos que lembrar também que nós temos a BNCC e algumas questões que foram pontuadas aqui elas claro devem ser discutidas também nesse nível de BNCC a questão da cultura digital a questão das competências das dez competências a questão dessa exerção porque a gente entende isso com certeza o grande problema que nós temos hoje de implementar como foi colocado aqui pelos colegas os nobres colegas é a questão de infraestrutura é uma grande dificuldade que nós temos eu vim hoje de Jaraguá do Sul e a deputada Carminati conhece a nossa regional e já visitou nossas escolas sempre atuante lá na nossa região e sabemos que algumas coisas e algumas situações e ações elas vêm acontecendo da forma adequada e hoje para falar para vocês nós temos a matriz C em duas escolas lá naquela região hoje nessas unidades escolares que a Carminati conheceu uma deputada acredito que foi uma boa visita uma visita qualificada mas por quê? porque a gente precisa focar na questão da infraestrutura nós precisamos enquanto Secretaria do Estado dar condições aos professores aos gestores e aos alunos independente de como vai ser o ensino médio daqui para frente se será revogado ou não se terá uma adaptação ou não se terá uma adequação ou não se ele é preparado no sentido de promover mais ações para o mercado de trabalho ou para a questão humana do nosso aluno e dos nossos professores independente disso nós estamos aqui para auxiliar nesse sentido essa é a nossa proposta essa é a proposta do nosso governo de a gente conseguir identificar as boas ações as ações que foram exitosas e com certeza rever as questões e as ações que não foram possíveis colocar em prática e é claro que a gente depende de muitas outras muitos outros órgãos e muitas outras pessoas nesse sentido então aqui nós temos hoje a nossa senadora da república e espero que leve isso ao nosso governo federal que a gente precisa realmente ouvir precisa escutar hoje escutei aqui alguns alunos que não tiveram a opção de ouvir de escutar de escolher uma disciplina algumas escolas conseguem outras não conseguiram uma grande uma demanda muito grande de componentes curriculares e aí nenhuma consegue mas eu não digo que nenhuma porque lá na região de Jaraguá do Sul nós conseguimos fazer posso falar por lá mas é difícil é difícil nós temos que ter ambiente nós temos que ter uma aproximação com o ensino fundamental porque o que acontece quando que vem essa escuta quando o aluno já está matriculado no primeiro ensino médio não vai adiantar eu compreendo isso eu sou professor também nós precisamos aprimorar sim as nossas ferramentas de qualidade para que a gente possa ter isso precisamos disso mas é claro nós precisamos agora entender o que vai acontecer diante ao governo federal para que a gente possa seguir um dos dois caminhos que nós já temos traçados ou em relação se vai revogar e a comissão já está formada ou em relação se vai ter adequações e também temos a comissão e pretendemos ouvir todas as regionais todos os professores quando foi estipulada a BNCC teve uma grande consulta lembram disso? todos puderam colocar as suas situações colocar o que realmente era importante como componente colocar o que era importante como habilidade como competência foi uma construção feita em todo o país precisamos trazer essa mesma situação para o ensino médio é isso que a gente necessita então com certeza eu vou levar daqui hoje todas essas angústias de vocês esses pedidos algumas situações a gente já consegue ter uma visão de algumas soluções e hoje o nosso foco será nesse não revogando o ensino médio será a adequação das matrizes e a questão do ensino médio noturno que a gente precisa rever quatro anos é muito tempo hoje para o jovem trabalhador que está na escola e como foi dito por alguns alunos aqui sem realmente entender o que está acontecendo muitas vezes e é claro que se for revogado a secretaria vai então traçar o seu plano para poder colocar em prática mais claro escutando a todos os pares o que é muito importante isso vocês podem ter certeza que é a nossa prioridade enquanto governo do estado enquanto secretaria de educação tá bom vão hoje para suas casas pensando já na consulta que a senadora falou ela colocou aqui um dado que eu quero repetir hoje nós temos seis mil seis mil seis mil pessoas participando não é isso senadora pessoal menos do que isso nós precisamos mais nós precisamos dessa informação de vocês desses dados para que a gente possa realmente fazer uma matriz condizente com a realidade tá bom um abraço a todos vocês uma boa noite volto para suas casas então em paz pessoal que mora longe muito obrigado obrigado por ter vindo obrigada fernando obrigada fernando quero fazer o registro que nós chegamos a ter dozentas e noventa e nove pessoas no youtube acompanhando mais duzentas e sessenta aqui no plenário então essa audiência bombou como diz a galera essa audiência bombou ainda quero fazer o registro tem muita gente perguntando deputada como é que a gente se manifesta queremos fazer documento nas escolas queremos mandar vídeos depoimentos enfim eu quero passar essa informação para vocês aqui tá passando para vocês um um QR code tá passando não ainda tá aqui então isso não é para ficar para levar para casa é para passar para todo mundo entrar né tira foto ali no celular consegue acessar no QR code com esse QR code vocês conseguem acessar ao site página principal onde vocês podem mandar todos os documentos que vocês queiram para a gente anexar o nosso relatório para enviar ao Ministério da Educação tá então está aí o QR code rodando para vocês fazerem o registro eu quero passar agora a palavra para Brenda Neves conselheira do Conselho de Juventude depois o Adriano e a Sônia dos institutos vamos falar em nome dos institutos a Brenda está aqui não Brenda não está então Adriano fala em nome do Instituto Federal de Santa Catarina Adriano Larentes da Silva em nome do professor Gariba nosso reitor do Instituto Federal de Santa Catarina e em seguida a Sônia nossa reitora do Instituto Federal catarinense boa noite a todos e todos obrigado pelo convite e pela oportunidade cumprimentar a deputada Luciane em seu nome toda toda mesa meus colegas professores servidores estudantes minha colega Sônia do IFC Joana da UFSC enfim todos os professores e professoras das redes aqui de Santa Catarina trazendo aqui um abraço do nosso reitor professor Maurício Cariba Júnior e nesse processo todo que nós estamos aqui em debate sempre uma das lembranças que se tem e uma das referências que se tem é justamente aos institutos federais e não é à toa porque nós dos institutos federais temos de longa data um trabalho de fortalecimento dos cursos de ensino médio no nosso caso ensino médio integrado e a nossa luta é justamente por um modelo de ensino médio que é justamente o contraponto ao que a reforma colocou nós somos uma instituição estamos presentes em 20 cidades de Santa Catarina somos 22 campos 47 mil estudantes temos oferta desses 22 campos em 16 campos com cursos técnicos integrados para nós quando se fala em novo ensino médio aquilo que nós conseguimos implementar na nossa prática do dia a dia com enormes dificuldades mas passa por uma série de questões primeiro que esse novo ensino médio para nós ele é integrado no nosso caso educação básica com educação profissional é integrado numa perspectiva ampla que tem também a formação cultural a formação humanística é o novo ensino médio que pressupõe laboratórios equipados em todas as áreas da formação básica da formação técnica um ensino médio que no nosso caso conta com professores com dedicação exclusiva 40 horas de dedicação exclusiva são 1.600 professores no IFSC com essa condição técnicos administrativos com dedicação também a instituição com plano de carreira e com condições adequadas que é parte também da nossa luta e que a gente entende que tem um quadro altamente qualificado um ensino médio que no nosso caso conta com professores que além de dedicação exclusiva tem mestrado doutorado e pós doutorado e que está lá em sala de aula com os estudantes um ensino médio que tem equipes de apoio pedagógico psicológico um ensino médio um novo ensino médio que tem a política de assistência estudantil um ensino médio que conta com alimentação escolar que tenha como referência o nosso campus araranguá que tem um restaurante que fornece alimentação em todos os turnos para todos os estudantes um ensino médio que tenha projetos de pesquisa e extensão em diferentes áreas do conhecimento que tenha bolsa para os estudantes que tenha projetos de ensino como nós estamos implementando agora o ensino médio que os estudantes já possam a partir das suas pesquisas dos seus interesses fazer intercâmbio estudantil ir para Portugal para a América Latina como nós temos experiências em diferentes institutos federais inclusive no IFSC o ensino médio em que todos são livres e respeitados em suas diferenças o ensino médio com arte com recursos para festivais de música de teatro com orquestra com coral como o Luiz que tem um coral que comemora esse ano 45 anos Jaraguá do Sul inclusive com sua orquestra com rádio escolar como tem no campus Chapecó o ensino médio com esporte com jogos escolares com formação de ateta este ano vamos fazer em agosto com mais de 800 estudantes os nossos jogos escolares reunindo todos os campos do IFSC o ensino médio com visitas técnicas com aulas práticas com vivências no mundo do trabalho o ensino médio com formação pedagógica com tempo de planejamento e debate coletivo é por esse ensino médio que nós lutamos o ensino médio público gratuito emancipador que dê aos jovens a condição de fazer escolhas se quiser seguir na carreira profissional que siga se quiser seguir os cursos superiores que siga para concluir o IFSC e a rede federal está à disposição de todos os coletivos da Assembleia Legislativa da Câmara dos Deputados do Senado Federal do governo para construir este novo ensino médio muito obrigado boa noite Adriano por favor entregue a sua fala por favor Sônia nossa reitora do Instituto Federal Catarinense e depois eu vou chamar o Hamilton perdão o Roger Vilages e o Roger que é professor e o estudante Guilherme boa noite a todos e todas com muito orgulho que estou aqui tendo esse espaço de fala na condição de servidora pública desde o município de Criciúma depois da rede estadual de educação e agora na rede federal o lugar de fala aqui hoje representando os institutos federais e nesse caso o Instituto Federal Catarinense na direção do que o Adriano já trouxe implica fazer a defesa daquilo que nos custa muito caro no âmbito da história da educação desse país que é o direito a todos e todas a educação e no nosso caso a educação profissional científica e tecnológica nós entregamos um documento enquanto CONIF o conselho dos dirigentes da rede federal de educação ao deputado Pedro Kizai para subsidiar também as discussões no âmbito do congresso nacional que é o que eu vou estar protocolando aqui junto a esta audiência que apontou não só aquilo que já foi tratado aqui no âmbito das questões objetivas e subjetivas desde das questões de concepção epistemologia a questão metodológica dentre outras coisas mas também neste caso que diz respeito ao conceito de educação integral integrada ensino médio integrado que são coisas diferentes mas que se complementam a questão da politecnia a questão da homilateralidade no conceito da formação da nossa juventude dentre outras dimensões fizemos nesse texto também uma breve comparação de uma experiência de um instituto do Rio de Janeiro com uma escola estadual do Rio de Janeiro cruzando claro que é um cruzamento raso a gente tem que ter esse cuidado mas de matriz e não de um projeto pedagógico mas de matrizes curriculares é uma parte diminuta do currículo que muitas vezes é entendida como currículo mas essa comparação breve ela demonstrou o esvaziamento daquilo que a nossa querida estudante aqui trouxe da formação sólida dos nossos estudantes mostrou dilui completamente a formação humanística mesmo das ciências para uma formação rasa e com uma como eu digo com um canto da sereia para a ideia de formação de mercado e por fim aquilo que o Adriano trouxe os aspectos que são estruturais para que os nossos estudantes tenham no contexto desta formação o acesso à permanência e o êxito que passa pela condição ou de jovens estudantes estudantes trabalhadores e os estudantes noturnos enfim como foi colocado aqui ou seja da diversidade das nossas juventudes no contexto brasileiro eu não tenho dúvida de que se cada estudante nesse Brasil principalmente estão em vulnerabilidade social tivesse um apoio orçamentário o suficiente para eles se manterem em ajudar na sua família e não precisassem trabalhar não desistiam então mesmo nos institutos federais com as condições concretas que foram colocadas aqui pelo Adriano que me antecedeu nós temos a dificuldade da permanência dos estudantes quando não tem esse subsídio do ponto de vista psicológico pedagógico e também financeiro que passa pelos auxílios estudantis então dessa forma me permita o meu colega do Estado aqui na condição de representante do governo do Estado ouvir sim os estudantes é fundamental estamos aqui para isso e não tenho sombra de dúvida em relação com mais de 30 e poucos anos de magistério tem egressos lá de Lages colegas de trabalho aqui do Cinti de Lages que ouvir é fundamental isso não aconteceu nesse governo foi no passado no qual o governador atual foi defensor e ainda defende então o problema da escuta não é desse governo o problema foi de não ter escutado em DIP Anfop Amped Academia e tudo aquilo que já se tinha produzido na academia neste país em torno do que a reforma traria então o problema não é a escuta atual é a anterior agora o nosso problema é o que vamos fazer e nesse sentido nós defendemos a revogação sim rumo a nova lei e com isso dizer que o Instituto Federal Catarinense com os nossos 15 campos os nossos em torno de 8 mil estudantes no âmbito do ensino médio integrado que correspondem aí a mais ou menos 13 eixos tecnológicos estamos à disposição para ajudar a constituir a nova legislação e defendemos não é de maneira em contexto essa maneira como nós entendemos como referência e não como modelo porque tem várias experiências ricas nesse país de que é a formação integrada sem a dualidade entre o médico profissional e o médico propedeutico entre aquele que vai ser patrão e o que vai ser empregado é que nós vamos ajudar a diminuir talvez a superar as assimetrias e as desigualdades sociais nesse Brasil é deste lugar que eu falo e é deste lugar que nós defendemos o direito a todos e a todas a educação pública gratuita e socialmente referenciada muito obrigada obrigada reitora por favor também protocolo documento junto a audiência eu convido agora então o estudante Guilherme Pene Farias do Sedup de Lages vamos lá Guilherme e depois o professor Roger também de Lages muito boa noite olá meu nome é Guilherme Pene Farias eu sou estudante do segundo ano do ensino médio no centro de educação profissional Renato Ramos da Silva de Lages e eu gostaria de vir aqui e agradecer a deputada professora Luciane Carminati pela oportunidade de estar aqui primeiramente mas também assim como toda a mesa muito obrigado eu estou um pouco nervoso mas vou ir com calma vamos lá acho que a gente já ouviu bastante termo técnico com certeza a gente já ouviu de tudo aqui mas eu gostaria primeiramente de passar uma visão de quem está dentro e quem está pisando naquele lugar em toda essa questão em 2021 quando eu soube que estaria em um ensino médio formado isso me animou eu pensei que pela primeira vez na minha vida eu estaria sendo protagonista dentro da minha escola dentro do ambiente que me formaria como cidadão brasileiro senhoras e senhores eu estava errado não errado por ter esperanças mas errado por acreditar que de alguma forma esse projeto de renovação da educação me beneficiaria ok eu sonhei alto alto demais ao acreditar que um usurpador e um tirano seriam fiéis com suas promessas eu sonhei e ainda sonho em um mundo onde a educação é colocada em primeiro lugar senhoras e senhores eu presenciei professores meus exaustos minha vida toda ok mas como se não bastasse agora eu os presenciei chorar em que situação nossos educadores foram colocados para que algo assim acontecesse eu lhes pergunto é por isso que eu estou aqui hoje para pedir que para quem possa que salve a educação no nosso país quais conceitos morais lhes impedem disso quais gananças ou desejos lhes tornam cegos a verdade revogação da universidade já agora eu vou falar com meu coração e eu quero falar também já que eu tenho algum tempo sobrando que esse projeto beneficia somente uma classe e a gente sabe qual é nós sabemos muito bem quem é ok esse projeto tem raízes muito longas muito fundas na nossa cidade vem de uma importação de um projeto de educação antigo já que foi feito por um islon taylor e da família rockfeder também ele já a nossa educação na verdade ela surge desse segmento e a educação não deveria ser assim todos sabemos a gente já cansou de ouvir aqui hoje que a educação não deveria ser assim a educação deveria libertar deveria criar indivíduos e não criar máquinas pois cada ser humano é diferente a gente não é máquina a gente não é só uma parte do processo de produção ok é isso que eu gostaria de falar por hoje muito obrigado valeu guilherme professor roger da escola general josé pinto sombra de lajes e depois o professor amilton de godói do centro de educação da ufsk boa noite a todos e a todas muito obrigado pela oportunidade dos amigos Lu de coração sempre Lu eu fico emocionado por a gente ver estudante chegar aqui e falar aquilo que a gente sente em sala eu enquanto professor hoje eu trabalho 60 horas entre instituição pública estado efetivo há nove anos mas professor de carreira 17 de fato projeto de vida eu amo o que eu faço minha mãe é culpada disso ela está em casa acompanhando eu amo o que eu faço gente e esse ano tem sido para mim um desafio eu trabalhar naquilo que eu não estou mais acreditando eu sou professor de geografia minha habilitação apresentação plena me identifiquei me identificava desde o ensino fundamental ensino médio quem foi meu professor na escola do rosário sabe disso lá em Lages já dizia que via um potencial em mim enquanto profissional enquanto político ou qualquer outra coisa que você queira acender me abriram portas para tudo isso estou há 17 anos na profissão e hoje eu me sinto reprimido dessa profissão expulso hoje eu trabalho 55 aulas semanais isso é desumano eu tenho 36 anos de idade eu tenho a minha família eu tento dedicar o tempo pouco que eu tenho a minha família a minha esposa meus três filhos minha mãe que é da profissão minha mãe por muitos anos foi professora se aposentou no estado então hoje eu sinto falar para vocês que é o ano de maior decepção minha profissão daquilo que eu escolhi para a minha carreira eu tenho me sentido não mais representado por este novo ensino médio e o que é pior o nem que nem uma coisa e nem outra na verdade esse novo ensino médio ele nos trouxe uma sagacidade de tentar nos promover a dizer que olha só professor você que é o cara criativo agora sim vai dar certo e aí você vai ver tudo engessado eu para quem conhece a minha prática sabe que eu trabalho com charge com uma falda eu trabalho com canva e olha que eu sou só professor de geografia eu tento fazer tripas coração tentar criar inventar na possibilidade da minha disciplina e o que eu venho vendo e vou ver mais ainda o ano que vem se não houver modificações é eu perdendo aula na minha escola tendo que ampliar em outras unidades escolares para ter o mínimo do salário digno para poder ter o mínimo de sobrevivência para a minha família hoje eu trabalho em três escolas gente três escolas eu atravesso a cidade atravesso a cidade de Lages eu gasto muito mais em combustível do que o vale alimentação que o estado me dá é vergonhoso gente então assim ó eu me sinto decepcionado ao mesmo passo orgulhoso em ver alunos que vieram até aqui falar das suas angústias de sala de aula e o que me entristece é olhar no olho dos meus alunos e ver cada vez mais aquele brilho sumindo isso eu tenho percebido nos estudantes do noturno do matutino não interessa turno na nossa escola está acontecendo isso eu trabalho numa comunidade de periferia onde nós temos no entorno 13 bairros todos eles em vulnerabilidade social quando a sede faz algum tipo de levantamento econômico e aí temos economista aqui o nosso a nossa comunidade do bairro Guarujá a escola de educação básica general José Pinsombra atende 13 bairros de vulnerabilidade social nossa escola tinha por exemplo do bolsa estudante 186 estudantes recebendo bolsa hoje menos de 30 23 24 enfim até esses números tem sido escondidos e o que mais me entristece é ver que do primeiro ano para o segundo este ano nessa transição 22 23 nós já perdemos em torno de 32% dos alunos de primeiro para segundo ano estou falando de dados reais da minha escola eu acho que não é muito diferente do restante do estado e olha só ainda foi mascarada essa informação porque nós temos mais alunos que lá por setembro outubro novembro senhores que tem acesso aos programas da educação conseguem perceber isso a desmatriculação de alunos no mês de novembro e dezembro porque esse dado ia lá para os 45 46% estou falando de um dado real e que é fácil de vocês acompanharem porque vocês tem acesso a esse sistema enfim é um pouco de indignação eu não queria repetir o que todo mundo falou acho que vocês já sabem de tudo que a gente tem de indignação mas eu precisava provocar essa reflexão eu estou em sala de aula eu estou cansado eu tenho só 36 anos eu tenho uma flor de uma juventude de uma idade da profissão que eu amo fazer e eu não estou me sentindo possibilitado a fazer com 55 aulas semanais obrigado obrigada professor o Hamilton de Godói do centro de educação da UFSC e depois em seguida a Ana Júlia presidente da CUT boa noite deputada Luciana em nome de quem eu cumprimento as pessoas que fazem parte dessa mesa e essa plenária e as pessoas que estão nos assistindo eu queria também parabenizar pela iniciativa e por tantas outras em defesa da educação ao longo desses anos nós nos encontramos algumas vezes nós nos encontramos para falar na época da MP 746 nós nos encontramos em 2017 para tratar de PIBID nós nos encontramos em 2018 para falar de BNCC e nós temos nos encontrado reiteradamente em várias circunstâncias nas quais o seu compromisso com a educação fica fortemente matizado da mesma forma eu queria registrar e é com orgulho estar na companhia dos colegas da Universidade Federal de Santa Catarina que tem se alinhado também na luta pela defesa da educação pública gratuita de qualidade socialmente referenciada eu vou tentar não me alongar demais mas eu penso que é importante registrar que todos nós entramos em acordo que escolas são espaços fundamentais de uma sociedade democrática mas também a gente vai precisar registrar particularmente em relação a essa proposta de ensino médio esse novo ensino médio de que essa proposta é filha de um golpe e que foi nutrido e foi nutrido por medidas antidemocráticas e que não representam o debate que acontecia na sociedade em relação às preocupações que se tinha com a qualidade do ensino médio e com a falta de identidade do ensino médio o que não quer dizer que a proposta ou que qualquer proposta sirva e ela foi essa discussão foi feita e houve um rechaço muito forte da sociedade no que diz respeito ao que resultou disso então eu para não me alongar eu trouxe uma representação do fórum de ir em nome do fórum de ir eu vou ler uma nota que representa um pouco da nossa posição o nosso centro de ciência e educação também tirou uma posição contrária a esse ensino médio e chamando pela revogação mas então eu vou ler a nota que acho que sintetiza um pouco do que a gente pode pensar sobre essa questão o fórum nacional de diretores de faculdades centros de educação o equivalente das universidades públicas brasileiras fórum de ir neste ato representado por sua coordenação na região sul do país manifesta-se inequivocamente pela revogação imediata da lei número 13.415 de 2017 que trata da reforma do ensino médio considerando que primeiro a forma de imposição da dita reforma através da medida provisória 746-2016 expressa seu caráter antidemocrático que eliminou o debate amplo e profundo por parte da sociedade e de estudiosos do campo educacional segundo em que pese toda a resistência fundamentada à proposta de reforma imposta pelo governo golpista de Michel Temer seja pela manifestação de associações profissionais sociedades científicas e acadêmicas organizações sindicais e de representação pesquisadores ou pelo forte movimento representado pelo movimento de ocupação das escolas por estudantes isso é importante lembrar o congresso nacional deu as costas à sociedade aligerou o debate e fez avançar uma proposição que representa um retrocesso educacional disfarçado de conteúdo inovador que a proposta absolutamente não tem em terceiro em sua gênese para além dos problemas epistemológicos da proposta de reforma que resultou na lei 13.415 de 2017 sua implementação potencializa com maior vigor o dualismo estrutural da educação brasileira na medida em que põe as escolas públicas desafios imensamente maiores do que as condições estruturais com as quais contam quarto nas suas particularidades o chamado novo ensino médio estirpa das referências curriculares importantes conquistas eliminando dos currículos áreas fundamentais para a formação crítica e cidadã como por exemplo filosofia e sociologia imprimindo um viés tecnicista retrógrado e raso aos percursos curriculares propostos quinto a proposta de itinerários formativos elemento chave do chamado novo ensino médio desconsidera o fato de que em mais de 80% dos municípios brasileiros há tão somente uma escola pública de ensino médio com carências tão imensas que a propalada liberdade de opção que estudantes teriam esbarra ao fim e ao cabo no fato de que a rede pública mal teria condições efetivas de oferecer mais de uma opção geralmente a que demanda infraestrutura menos complexa e demandante de investimentos de tal modo que o alinhamento do Enem à proposta da reforma com uma organização pautada nos cinco itinerários formativos fará com que a imensa maioria dos estudantes brasileiros sejam ainda mais desfavorecidos em termos de condições de acesso ao ensino superior público e por fim sexto o fato de que o novo ensino médio faz jus ao acrônimo pelo qual é citado é tratado nem nem termo que sabiamente ou sabidamente agrega um senso de negação uma vez que não dá conta da crise que sabidamente afeta o ensino médio e que segue a merecer atenção da sociedade em nada amplia até mais um nem as condições de acesso de estudantes ao ensino superior tampouco qualifica o currículo do ensino médio sequer da melhor da melhores condições de ruptura com caráter propedeutico do ensino médio e de modo algum cria para quem assim o desejasse qualquer preparação para ingresso no mundo do trabalho diante dessas considerações o fórum de ir sul une-se ao clamor pela revogação imediata do aparato legal que sustenta o chamado novo ensino médio com especial destaque para a lei 13.405 obrigado obrigada professora Milton por favor o documento para nós também eu quero chamar a Ana Júlia e em seguida a estudante Raquel Dutra da escola José Maria Cardoso da Veiga de Palhoça Ana Júlia boa noite a todos e a todas adiantada a hora mas cumprimentar a deputada Luciane pela iniciativa cumprimentando a deputada Luciane cumprimento os demais membros da mesa a nossa senadora Tereza Leitão que também já foi diretora da CNTE e muito me orgulhou hoje de ouvir você Tereza Leitão aqui com aquela aula que nos deu é o Evandro que nos representa enquanto sindicato é claro que gostaria que os estudantes estivessem aqui mas a gente sabe da vida deles do tempo que eles têm em nome da central única dos trabalhadores nós sempre defendemos uma escola pública de qualidade inclusiva emancipadora para todos e também sabemos que com o golpe de 2016 o projeto de país projeto de educação pública não era para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras então o resultado do golpe foi o resultado do NEM que tem até um adesivo a minha camiseta nem estuda nem aprende e nem trabalha então esse ensino médio ele é um projeto um projeto que atende o sistema S um projeto que atende o atual governo do estado de Santa Catarina ele foi eleito dizendo que ia investir no ensino superior e o papel do governo do estado de Santa Catarina é com a educação básica o ensino superior nós temos o governo federal que é de sua responsabilidade eu não sou contra o investimento na educação superior mas a prioridade número um do estado é atender a educação básica e hoje atender a educação básica não é passar recursos da educação básica Tereza para o sistema S para o sistema S que vai fazer esse sistema da educação do novo ensino médio sistema SINAC SENAI para formar trabalhadores mão de obra barata mão de obra barata se achando que são empreendedores que andam com microondas nas costas entregando quentinha para nós que estamos no conforto do nosso lar enquanto muitos não tem direito algum porque é trabalhador sem direitos são trabalhadores e trabalhadoras sem direitos e quem são esses trabalhadores quem são esses estudantes que vão ficar fora da universidade pública são os nossos filhos esta escola para os filhos dos empresários para os filhos dos ricos ela não serve porque a escola privada vai continuar tendo as suas disciplinas preparando para o ensino superior enquanto que a escola pública está fechando no estado de Santa Catarina São várias escolas no centro da cidade Evandro que são fechadas hoje que tem salas ociosas porque nós não temos mais alunos aonde foram parar nossos alunos trabalhar como foi feito aqui como foi feito uma fala antes eles foram trabalhar para sobreviver porque além das bolsas foram cortadas o seu acesso à educação também está sendo limitado então acho que o que nós temos para esse ensino médio é pedir a revogação já do ensino médio porque nós já temos proposta a educação pública Tereza ela tem proposta nós fizemos uma conferência popular da educação e lá nós defendemos a educação pública inclusiva emancipadora esse ensino médio transformou nossos professores na uberização em Santa Catarina eles trabalham em 3 4 escolas como que chega como é que vai preparar um projeto político-pedagógico de uma escola se você anoitece numa escola e amanhece na outra dando aula para completar uma jornada de 40 horas como é que sobrevive isso então acho que nós precisamos sim a revogação precisamos de discutir o projeto político-pedagógico das escolas e discutir o ensino médio que atenda os nossos filhos e os nossos netos quem sabe porque esse ensino médio não serve para os trabalhadores da educação e eu já vou concluir porque eu sei que tem muita gente e já estamos cansados mas quero dizer que Luciane educação para a vida é educação para a vida toda eu fui formada em história pensando em educar para a vida todos nós fazer com que nossos estudantes tenham senso crítico mas esse ensino médio não quer que nós falamos em gênero não quer que nós falamos em política em sala de aula não quer que nós discutimos a diversidade que está nosso país e nosso estado é um estado que está reprimindo os professores e os estudantes para uma escola pública emancipadora de igualidade de igualitária para todos então acho que a gente tem muita coisa para fazer e acho que teremos que ter mais audiência mais esse debate com os nossos estudantes como eles falaram aqui são eles que decidem o que eles querem enquanto educação pública de qualidade para todos obrigada obrigada Ana Júlia a estudante Raquel depois eu convido a professora Elenira Olá boa noite primeiramente uma saudação ao pessoal da mesa a deputada Luciane que realmente fez isso acontecer e muitos outros deputados também e eu quero começar eu tenho várias coisas para dizer mas eu quero começar dizendo que eu estou indignada de muitos alunos estarem muitos alunos incluindo eu estarem lá no último horário para falar para dar sua opinião desabafar sobre tudo que está acontecendo no ensino médio enquanto várias pessoas renomadas e professores falam primeiro do que a gente falam primeiro do que os estudantes que estão lá nas escolas eu que saio seis horas de casa tenho que acordar cinco dez três seis para chegar sete horas na escola para ir embora duas horas da tarde porque lá na Enseada na Enseada de Brito onde eu moro não tem ônibus direito então está muito sucateado a minha escola a José Maria Carlos da Veiga está sucateada a níveis máximos hoje que era o dia do segundo ano do ensino médio eu nem me apresentei porque eu estou bem indignada eu estou no terceiro ano do ensino médio e aí nas quartas-feiras é o dia que a nossa turma tem o itinerário e hoje é o dia dos segundos anos que tem três segundos anos de manhã e dois segundos anos à noite hoje era para ter o almoço deles não teve almoço não teve almoço suficiente para os alunos do fundamental que é a tarde para os alunos de manhã não tem almoço não tem aula não tem conteúdo eu estava com várias coisas programadas para falar mas eu estou totalmente indignada com tudo que está acontecendo no momento e não só isso como também primeiramente uma coisa principal é que a minha escola a José Maria Cardoso da Veiga era supostamente a escola piloto do NEM era a José Maria Cardoso da Veiga e o Instituto Estadual que era o piloto do ensino médio e a gente não tem aeronave a gente não tem copiloto a gente não tem piloto a gente não tem aeroporto a gente não tem nada a gente não tem internet a gente tem dez redes na nossa escola redes de wi-fi e nenhuma delas funcionam então assim está totalmente sucateado e assim ó como a Bia falou não tem que ter calma nessa hora e eu não estou nada calma nesse momento na verdade o dia inteiro hoje eu estou o dia inteiro na escola e o dia inteiro na escola eu fiquei realmente estudando hoje por exemplo tinha a prova da UBMEP a prova da UBMEP pegou a aula de história a aula de biologia a aula de sociologia e até um pouco na aula de filosofia então assim pegou matérias que para mim são extremamente importantes para a minha formação como ser humano como estudante como vestibulanda também então a UBMEP que é uma uma prova de uma disciplina super importante pegou várias outras disciplinas também de disciplinas super importantes que para mim são super importantes ainda hoje à tarde eu fiquei na escola juntamente com o William que é o presidente do Grêmio eu sou diretora de imprensa do Grêmio a gente ficou à tarde junto com a nossa professora de biologia que é um exemplo de professora para mim eu pego ela como inspiração para a minha vida ela ficou à tarde no horário de intervalo dela que ela podia estar fazendo planejamento podia estar fazendo milhões de outras coisas podia estar descansando que é o horário de descanso dela ela ficou dando aula extracurricular para mim para o William e para uma outra estudante também do segundo ano ela ficou dando uma mini aula de conteúdos que ela não estava conseguindo dar em sala de aula porque ela tem uma aula por semana então são muitas poucas coisas que a gente consegue aprender em relação à biologia e não só isso como também tinha muitas outras coisas que até a tela desligou mas eu vou tentar relembrar que a gente não tem almoço a gente não tem internet a gente não tem uma sala de biologia adequada não só a nossa sala não só a sala de biologia muitas outras salas estão com o fiamento totalmente desregulado no ano passado inclusive estava dando curto circuito na sala onde eu estudava então está completamente fora do normal as trilhas principalmente as trilhas que é o que a minha turma mais mais discute reclama a gente não está tendo nada em trilha para vocês terem noção é dois dias de trilha dois dias onde a gente não faz nada fica a gente jogando ludo fica a gente jogando uno fica a gente conversando jogando stop a gente não faz nada em sala de aula é dois dias da semana completamente jogados no lixo então assim tá assim eu estou completamente assim completamente maluca da cabeça com esse novo ensino médio porque eu sou uma vestibulanda eu tenho que voltar para casa e ficar cinco, seis horas estudando conteúdos que eu deveria estudar na escola para a federal e a federal não é uma faculdade simples não é uma faculdade estácio não é uma faculdade alanguera é uma federal e a minha professora de biologia disse que os conteúdos de biologia são conteúdos pré-medicina então assim a minha indignação está fora do normal e não só isso como a indignação dos meus professores também a minha professora ela não quer dar aula ela não quer dar aula ela não quer dar aula ela não gosta de dar aula toda quinta-feira ela chega extasiada na sala na sala de aula porque ela não consegue dar então assim está bem complicado e tinha muitas outras coisas que eu nem consigo mais lembrar porque eu já estou bem irritada mas eu só digo que a minha escola o meu gremio estudantil os meus alunos do terceiro ano que para vocês terem noção também dois terceiros anos tem 15 alunos cada sala tem 30 alunos num terceiro ano de manhã e não só isso como também queriam fechar a sala queriam juntar uma sala porque tinha muita evasão escolar por causa do que? por causa da bolsa que também a bolsa cortou eu era uma das benefícios da bolsa eu não tenho mais dinheiro para ajudar a minha casa eu escuto meus pais todo dia reclamando que a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas então é uma responsabilidade que não cai para mim e está caindo muito para mim para vários outros estudantes e eu estou indignada também de não ter falado isso quando esse plenário estava agora ele está completamente vazio e não tem mais ninguém para ouvir a minha indignação e não só isso como a Bia também a Bia já foi lá na minha escola e ela sabe como é a nossa situação e eu sou moradora da Palhoça a Palhoça é esquecida a Estrada do Brito é esquecida são bairros totalmente esquecidos bairros que a própria Palhoça a própria prefeitura de Palhoça não lembra da gente então é uma indignação assim fora do normal que eu já estou guardando isso há muito tempo e eu me culpo porque no começo do primeiro ano do ensino médio eles fizeram uma entrevista lá na minha escola e eu dizia o novo ensino médio vai ser algo bom a gente vai conseguir desmembrar outras disciplinas e não foi isso que aconteceu e eu me sinto culpada de ter falado essas coisas boas para o novo ensino médio que está horrível e que todo mundo da minha escola reclama todo mundo daqui reclamou todos os professores meus professores reclamam a minha professora de Biologia é uma professora incrível a minha professora de Química que é professora universitária saiu da UFSC para dar aula no ensino médio da Ensada do Brito e ela passa Obrigada pelo teu desabafo obrigada obrigada eu sei que a gente está com uma audiência já bem extensa mas esse espaço de escuta é fundamental e numa democracia plena a gente precisa aprender a ouvir muito muito então esse espaço aqui também é uma tentativa de tentar se ouvir mais do que comumente se ouve Helenira professora Helenira Helenira Vilela para sua manifestação depois nós temos as últimas três quatro falas de educadores ainda boa noite gente então eu sou professora de matemática há 28 anos comecei dando aula no Instituto Estadual de Educação onde eu me formei no ensino médio e a minha formatura aconteceu neste plenário eu queria começar os cumprimentos cumprimentando a Luara a Vitória Vito a Amanda Venceslau o Guilherme estudantes que saíram daqui mas que são o grande motivo da gente estar aqui todos todas estudantes né que são lideranças estudantis eu queria cumprimentar os meus companheiros sindicalistas o Evandro Ana Júlia e vários outros cumprimentar a reitora Sônia e o proreitor Adriano da rede que eu trabalho em Institutos Federais cumprimentar os professores o Roger a Solange e tantos outros e obviamente cumprimentar as professoras senadora Tereza e deputada Luciane Carminati preciso começar a minha fala deixando a minha solidariedade e apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura Municipal de Florianópolis que decretaram greve hoje entre eles muitos trabalhadores e trabalhadoras da educação e maior solidariedade ainda a todos os povos indígenas porque hoje no Congresso Nacional foi cometido um crime contra esses povos novamente mais um de manutenção do genocídio dos povos indígenas ao ser aprovado o marco temporal eu sou professora dos institutos federais do Instituto Federal de Santa Catarina desde 2010 mas eu fui professora da rede municipal da rede estadual e uma coisa eu posso dizer a senadora Tereza Leitão já falou esse projeto ele é tão novo quanto o Partido Novo usando o espantalho da palavra novo para o retorno ao passado da preparação para o trabalho do ensino ditatorial do autoritarismo da ditadura civil militar do Brasil da 5692 desvaziar a possibilidade de formação de qualidade para a maioria dos filhos e das filhas da classe trabalhadora brasileira e a gente não pode admitir e não é coincidência que este projeto foi aprovado a partir de um golpe a escola no Brasil tem sido atacada todos os dias há muito tempo quando a gente faz o Escola Sem Partido a gente diz você que trabalha na escola não sabe o que está fazendo você está distorcendo o que é o trabalho da escola e eu venho aqui te ensinar o que deve ser feito quando aprova um projeto de escola cívica e militares vocês estão dizendo a sociedade está dizendo vocês não sabem o que estão fazendo na escola eu vou botar um milico lá para ensinar quando os deputados desta casa passam os dias perseguindo professores e professoras acusando a gente de fazer o que eles fazem aqui todo dia que é doutrinar que é desenvolver uma ideologia só que a ideologia deles é fascista e por isso eles são contra a escola e esse povo todo tem sangue nas mãos sangue de crianças e de professoras que estão sendo mortas nas escolas porque a escola está sendo desrespeitada quando tem corte orçamentário por este governo que corta bolsas das escolas e isso é absolutamente inadmissível e essa escola está sendo atacada quando é aprovado um projeto de novo ensino médio onde fundações de banqueiros que não entendem absolutamente nada de educação vem tentar aplicar o seu modelo de gestão nas escolas e isso é inaceitável eles fazem isso porque trabalham para empresários que negociam ações na bolsa vendendo ensino de péssima qualidade e escrevem nos seus manuais quando você for comprar as nossas ações perceba se a escola de qual ação você está comprando concorre com escolas de ensino público gratuito porque essas são as escolas que o povo precisa e eles estão tentando destruir e estão conseguindo é lamentável é muito triste estar aqui e assistir jovens dizerem que estão indo às escolas e a escola lhes está sendo negada pela sociedade brasileira e aí colega representante do governo avisa o Simadon que se a situação está desse jeito ele tem que ir para o concede e mudar o voto dele e passar a defender a revogação do ensino médio porque os secretários de educação estão trabalhando contra o povo contra essa juventude contra a classe trabalhadora ao votar lá na consulta em defesa da implantação da reforma que só interessa aos banqueiros e aí eu trabalho todos os dias na rede que tem a resposta e muitos vão dizer para nós Sônia Adriana professor Felipe que a gente não pode usar isso como modelo porque ele é muito caro nos institutos federais nós damos a melhor educação que esse país oferece ao seu povo de forma gratuita com cotas atendendo as pessoas que tem vulnerabilidade social com muitos problemas porque nós temos sido atacados sistematicamente também pelo governo Bolsonaro inteiro cortando orçamento e fazendo a campanha contra nós mas nós oferecemos o melhor ensino médio do Brasil inclusive comparando com o privado e lá tem profissionalização de verdade tem formação de alta qualidade emancipatória e aí eu queria terminar dizendo o seguinte eu com algumas das pessoas que escreveram esses documentos aqui como o professor Fernando Castro a professora Catarina o professor Daniel Kari e muitos outros assinamos construímos uma alternativa alternativa existe ela se chama projeto de lei 2601 barra 2023 que foi protocolado no congresso nacional e assinado por parlamentares do PV da rede do PSOL e do PT pela revogação está lá concreto acaba o ensino à distância acaba o professor de notório saber acaba o teto de 1800 horas e ele está para o debate o movimento estudantil tem que debater o PL 2601 o movimento sindical tem que debater o PL 2601 vai ter que ter audiências nas câmaras e eu espero ainda deputada Luciane Carminati fazer uma audiência nessa assembleia legislativa sobre o PL 2601 para a gente construir ele muito melhor mas a revogação está colocada no congresso porque é só no congresso que dá para acabar com o teto da formação geral porque essa reforma mente para o povo brasileiro e a principal mentira é de que vai aumentar a escolaridade e o tempo de escolarização dos nossos alunos eles estão ficando confinados não estão recebendo nem a educação que já era precária anteriormente por isso eu digo revoga revoga já e aprovo o PL 2601 muito obrigada obrigada Elenira eu passo a palavra a professora Ivete professora Ivete representando a UDESC e por último a nossa reitora professora Joana boa noite a todos boa noite a todas eu cumprimento a nossa companheira Luciana Carminati em seu nome cumprimento os demais componentes da mesa é um prazer estar aqui eu venho de um lugar chamado UDESC universidade gratuita pública e de qualidade que está espalhada por 13 centros do estado de Santa Catarina tem atualmente em torno de 12 mil estudantes na graduação e 2 mil estudantes na pós-graduação há 12 anos eu trabalho nessa instituição e há 12 anos a gente acompanha a luta não só do ensino médio mas também do ensino fundamental e por que não do ensino superior porque é o nosso lugar de fala entendemos que nós somos sozinhos no mundo entendemos que temos que participar dos debates especialmente do ensino médio porque somos formadores de professores senão se não nos manifestarmos nessas instâncias teremos pouca esperança de formar de formar pessoas professores das licenciaturas da matemática da geografia enfim daquelas áreas que nenhuma universidade privada quer fazer porque porque não dá lucro então senhoras e senhores a UDESC ela representa a universidade pública e gratuita do nosso estado é a universidade do estado de Santa Catarina e viemos aqui para reforçar o nosso compromisso com o ensino público de qualidade contra essas questões que foram colocadas aqui no sentido de que os alunos estão de certa forma confinados estão em situações precárias e isso não é uma realidade que se aceite nós acompanhamos em outras instâncias como que nós podemos reverter isso como que o ensino superior pode ajudar o ensino básico o ensino fundamental na melhoria da qualificação eu já estou encerrando a UDESC está à disposição a UDESC forma os professores e queremos formar o melhor professor para que isso tenha impacto no ensino fundamental e no ensino básico muito obrigada obrigada professora Ivete a encerrar nossa audiência eu convido a magnífica reitor em exercício professora Joana Célia dos Passos lembrando a todos e todas que a audiência caminha aqui para a revogação sim revogação já do novo ensino médio certo não temos divergência nesse sentido boa noite quero cumprimentar as pessoas que integram a mesa em especial a Luara Luara a Luara e em nome de a Luara cumprimentar a esperança que essa juventude alimenta em nós quero cumprimentar também e parabenizar pela iniciativa da audiência aliás é muito importante que a gente que a gente entenda as audiências públicas como espaços legítimos de escuta de diálogo não é ampliado na perspectiva de análise de argumentação da construção de defesas e também da possibilidade da contradição das diferentes vozes que se manifestam bom a Universidade Federal de Santa Catarina como missão com o papel que tem não pode não poderia se furtar de estar presente aqui nessa audiência também para se comprometer junto com todas as instituições aqui presentes estudantes representações estudantis docentes e a mesa comissão de educação secretaria de educação com a revogação do novo ensino médio nós tivemos aqui a fala do professor Hamilton que é o nosso diretor do centro de ciência da educação assim também o colégio de aplicação se reuniu e elaborou um documento que vai ser anexado aqui vai ser protocolado posicionando-se contrário ao esse modelo do novo ensino médio que está em debate aqui nesse momento bom o nosso papel como gestão gestão universidade presente de 2022 a 2026 é estar onde há luta pela defesa da educação pública nós não temos dúvidas sobre isso e é por isso que a gente vem porque nós entendemos que esse novo ensino médio a proposta tal como está construída ela afeta diretamente o direito das camadas populares empobrecidas periféricas negros indígenas de acessar a universidade pública mas mais que isso de acessar a educação como direito e vejam nós estamos falando aqui ainda não veio à tona a discussão de um público muito específico que eu quero trazer aqui que é que são os estudantes da educação de jovens e adultos do ensino médio que ao se deparar com este modelo de ensino médio não é a EJA acaba sendo a modalidade que passa a receber mais estudantes no entanto no modelo de ensino médio resumido porque não dá conta de atuar nas dimensões inclusive que essa própria que a própria a lei estabelece então é muito importante que a gente se debruce para olhar porque é exatamente nessa modalidade educação de jovens e adultos que estão migrando os estudantes do ensino médio que estão na obrigatoriedade do ensino integral que por serem trabalhadores já não conseguem permanecer o dia todo na unidade escolar por isso migram para a EJA noturno então esta é uma modalidade importante que se observe bom não é novo o ensino médio quando se reedita um modelo que coloca em disputa uma educação que serve aos trabalhadores e uma educação que vai atender aos interesses do mercado isso não é novo nós já vivemos isso anteriormente em vários momentos da história da educação brasileira do ensino médio portanto o que está se pretendendo com esse modelo também pode ser chamado de um apartheid sócio-educacional nós apartamos e separamos daí a importância da UFES que engrossar os debates e engrossar o posicionamento contrário a esse novo ensino médio portanto nós também somos pela revogação mas eu não posso terminar sem dizer do que poderia ser um projeto de vida hoje para a juventude afinal de contas embora aqui a gente não tenha mais nenhum jovem tem lá atrás fico pensando que se a gente perguntasse para os jovens qual é o seu projeto de vida certamente muitos diriam continuar vivo todos nós sabemos que grande parte da juventude negra tem sido morta nesse país outros jovens poderiam dizer que é ter a escola pública com qualidade outros poderiam dizer que o projeto é acessar uma universidade pública é ter um emprego ou então aquela frase mais comum é ser alguém na vida não é assim quando a gente pergunta então esse projeto de vida não está em nenhum projeto pedagógico desse tipo de ensino médio ele é incapaz de absorver aquilo que os estudantes jovens tem como premissa de vida que são as relações as sociabilidades o desejo de cultura e de arte então é fundamental que nós engrossemos os atos à discussão pela não revogação do novo ensino médio a UFES que estará junto em todas as pautas necessárias pela defesa da educação pública com qualidade social com qualidade e socialmente referenciada muito obrigada obrigada reitora eu quero só para encaminhamento para que todos tenham ciência de como a gente vai processar todas essas discussões todos os comentários do youtube vão servir também anexo à audiência todos os documentos que foram entregues e mais o relato desta audiência do dia de hoje nós vamos pedir uma reunião com o ministério da educação para que a gente possa protocolar senador e vamos lhe convidar assim como convidar o deputado pedro xai faremos então a entrega desse documento com a voz de santa catarina e estaremos também convidando todas as instituições e entidades que aqui participaram para que se possível estejam também conosco na entrega desse documento então nós concluímos a audiência santa catarina decide pela revogação do novo ensino médio muito obrigada pela participação de todos e todas um grande abraço estendo o convite para o dia 16 de junho aqui na assembleia teremos o debate sobre a segurança escolar outro grande tema importante muito obrigada